A presidência, no termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater o planejamento e as ações do governo estadual para apoiar os municípios e preparar os hospitais regionais para o avanço da interiorização em Minas Gerais da pandemia do novo coronavírus. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício em resposta aos requerimentos número 6.327 de 2020, 4.178 e 5.511 de 2019, publicado no diálogo legislativo de 25 de 4 e 7 de 5 de 2020, respectivamente. A presidência registra e agradece a participação remota dos seguintes parlamentares. Arlen Santiago, Carlos Pimenta, Celise Laviola, Elismar Prado, companheiro aqui da comissão, Fernando Pacheco, também companheira da nossa comissão, Ione Pinheiro, Neilando Pimenta, nossa presidenta, nossa presidenta aqui da comissão, Rosângela Reis, Tiago Cota, também membro da comissão e companheiro deputado Zé Reis. Nós, na medida que fomos anotando a presença dos demais colegas, nós vamos anunciando no decorrer da audiência. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, o requerimento dos deputados, deputado Fernando Pacheco, deputada Rosângela Reis, deputada Ione Pinheiro e deputado Marquinhos Lemos. Requerimento de comissão 6.896, 2020. Excelentíssima senhora presidenta da comissão de assuntos municipais e regionalização, as deputadas e os deputados que se subscrevem, requerem que, vossa excelência, nos termos do artigo 100, 5º do regimento interno, seja realizar o da audiência pública para debater o planejamento e as ações do governo estadual para apoiar os municípios e preparar os hospitais regionais para o avanço da interiorização em Minas Gerais da pandemia do novo coronavírus. A presidência passará a cada membro da comissão por videoconferência ou presencialmente para manifestarem sim, não ou em branco, conforme queiram votar, a favor, contra ou em branco. Relacionamos aqui que estão presentes, remoto, o deputado, membro da comissão, Fernando Pacheco e a deputada Ione Pinheiro. Em votação, como vota a deputada Ione Pinheiro? Deputada, poderia repetir o voto porque não ouvimos. Está sem som. Vamos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Pela aprovação, sim, presidente. Como vota o deputado Fernando Pacheco? O meu voto é sim, presidente. Aprovado. Também na condição aqui de presidente, mas como membro, voto sim. Aprovado o requerimento, a presidência recebe os seguintes requerimentos para posterior apreciação. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência informa que estão conosco. Aqui na mesa dos trabalhos está o senhor Darlan Venâncio Tomás Pereira, subsecretário da Subsecretaria de Gestão Regional da Secretaria de Estado de Saúde, a quem agradecemos de maneira especial pela disponibilidade em se deslocar até essa casa. Registramos e agradecemos a presença, por via remota, dos seguintes convidados. A senhora Cátia Regina de Oliveira Rocha, presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais. E os senhores Renan Guimarães de Oliveira, gerente regional de saúde de Leopoldina. E Eli Hermes Teixeira de Almeida, supervisor administrativo do hospital de Cataguases. E também agradecemos a disponibilidade por estar participando com a gente online e podendo contribuir aqui com a nossa audiência. Tendo em vista a organização dos trabalhos, esta presidência comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos dessa audiência obedecerão ao seguinte ordenamento. Cada convidado disporá de até dez minutos para a sua exposição. Em seguida, os membros efetivos da comissão disporão de cinco minutos para seus questionamentos na seguinte ordem. Deputado Fernando Pacheco, deputada Rosângela Reis, presidente da comissão. Deputado Marquinhos Lemos, vice-presidente da comissão. Deputada Ione Pinheiro e deputado Tiago Cota. Informamos aos parlamentares que desejarem apresentar requerimento decorrente dessa audiência que poderão fazer por meio da plataforma Cilégias. Nesse momento, a presidência passará a palavra ao deputado Fernando Pacheco para suas considerações iniciais e, tendo em vista aqui, que foi um dos proponentes dessa audiência e foi também assinado por os demais componentes da nossa comissão. Então, quero aqui passar a palavra para o nosso colega, deputado Fernando Pacheco. Boa tarde, presidente da comissão de assuntos municipais e regionalização, presidente Marquinhos Lemos. Boa tarde a todos os deputados dessa comissão que estão presentes, deputadas. Gostaria também de comentar os demais deputados que não são da comissão, mas também que estão nos assistindo. Boa tarde aos convidados. Boa tarde a todos os convidados. Também aos funcionários e funcionárias e a todos que estão nos assistindo pela TV Assembleia. Presidente, eu quero fazer uma pequena abertura, mas a minha fala prevalente vai ser mais nas considerações finais, porque o propósito dessa audiência que eu queria e que foi aceito por todos os membros dessa comissão, uma condição de informação a respeito da situação do planejamento e das ações que o governo estadual, através da Secretaria do Estado de Saúde, irá tomar de forma efetiva, mas com uma atenção para as cidades do interior, para a micro região e sabermos daqui, de tão longe da parte central do nosso Estado, como que será quando os problemas começarem a piorar e o que irá acontecer na linha de frente lá dos hospitais, onde o paciente precisa de todo o cuidado para ter condições de suportar o tratamento e de que maneira será feito esse cronograma para investimentos, seja nos EPIs, nos leitos clínicos normais, nos leitos de UTIs, também nas questões voltadas para credenciamento de leitos de UTIs no Ministério, na Secretaria, os devidos pagamentos, porque nós temos que ter um modo de explicar para a sociedade tudo o que pode acontecer e, se acontecer, nós estarmos com a retaguarda estabelecida através dos nossos hospitais regionais. E o histórico de ausência nas informações de planejamento a ser efetivado pelo Estado é muito grande. No ano passado todo, eu reclamei muito os cronogramas, os mapas de prioridades do governo para saber quando que iria começar e, em todas as políticas públicas, eu não obtive sucesso. Mas, nesse momento de pandemia, nós não podemos esperar. Nós estamos caminhando para uma curva ascendente muito perigosa, onde poderemos não ter leito e nem atendimento às pessoas que procurarem as unidades hospitalares. Então, faz-se necessário, nesse momento, ouvirmos a Secretaria de Estado de Saúde, ouvirmos os hospitais regionais, ouvirmos a gerência regional e essa apresentação, ela traz representantes da micro-região da Zona da Mata, Cataguas e Leopoldina, da macro-sudeste, mas ela se aplica a todas as micro-regiões e macro-regiões do Estado inteiro, porque a dinâmica de ação do governo estadual é uniforme, ou deveria ser uniforme. Então, nós não podemos lidar com a pandemia só sabendo os números de Belo Horizonte ou de uma grande cidade como o Juiz de Fora, Uberlândia, questões, assim, contagem, betim. A gente quer saber também do interior, de cidades menores, aqui na cidade de Cataguas, o hospital de Cataguas, ele era credenciado no tipo 3 e atendia 92 municípios. Com o total descaso do governo estadual ao longo dos anos, o nosso hospital teve que voltar a ser unidade tipo 3 e deixou de atender, ou vai deixar de atender muitos municípios, porque não houve a contrapartida governamental de recursos, condições e de informações. Então, presidente, essa audiência tem essa finalidade, diminuir a distância do que se fala para o que se vai fazer, que a gente não aguenta mais ir lá e não obter informações efetivas e estar aqui onde as coisas acontecem e não saber responder o que vai ser feito. Então, a minha intenção, presidente, demais deputados e também convidados, é criar uma sincronia, pelo menos de informação, do planejamento efetivo, não o planejamento só para constar, mas também o que vai ser feito, como é que vai ser os EPIs, vão ser passados, ou os municípios, ou os hospitais vão ter que comprar, como é que vai ser? Está uma confusão, a gente vai no hospital, eles falam que não estão tendo condições mínimas, aí a gente vai e não tem a informação da Secretaria de Estado de Saúde no ponto da efetividade. Então, eu queria fazer essa abertura dizendo esse distanciamento que existe entre o que estamos vivenciando e o que precisa ser feito para não termos prejuízos e termos colapsos na rede pública de saúde e, para isso, presidente, eu quero muito escutar a Cátia Rocha, que é presidente da Federação Santas, quero muito também escutar o Tarlan, que é subsecretário de gestão regional, o Eli Hermes, que é supervisor administrativo do nosso único hospital que atende mais de 20, 30 municípios aqui no entorno e também das questões que diz respeito a possíveis ações que terão que ser feitas até pelas prefeituras. Mas, para isso, a gente precisa, primeiro, o que eles irão estar efetivamente resolvendo para as tomadas de decisão. Eram essas minhas condições iniciais. Eu peço, presidente, para falar nas considerações finais, eu posso ficar até por último, que eu queria ouvir atento todos para eu apresentar o que iremos fazer mediante o que for colocado pelo representante da Secretaria de Estado, pelo representante do hospital e pelo representante da Federação Santa. Então, nesse sentido, eu agradeço a ter acatado o nosso pedido de audiência e desejo uma boa audiência pública para todos os participantes. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Fernando Pacheco. E quero aqui dizer que você pode ficar tranquilo e ter garantido aí a sua participação nas considerações finais. E esperamos também aqui com muita ansiedade para ouvirmos aqui o nosso subsecretário, para que ele possa estar informando que, de fato, tem sido feito no Estado de Minas pelo governo do Estado. Queremos antes aqui passar a palavra para a senhora Cátia Regina de Oliveira Rocha, presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais, por até dez minutos. Olá a todos. Desejo uma boa tarde a cada um dos nossos participantes. Agradeço ao presidente da comissão pela possibilidade da minha participação. Agradeço ao deputado Fernando Pacheco pelo convite. Eu acho que termos essas oportunidades de debates com os senhores e as senhoras é algo de fundamental relevância para o setor saúde. Eu acho que Minas Gerais, desde que nós caminhamos para uma situação cada vez mais grave da não aplicação dos mínimos constitucionais na saúde, que se agravou a partir do ano de 2016, eu creio que o controle externo desenvolvido pelos parlamentares aqui em Minas Gerais é algo precioso para nós para que a gente consiga atingir um ponto de equilíbrio. Ou seja, a gente entende, claro, as dificuldades do Estado, mas cá na ponta os hospitais necessitam desses recursos financeiros, não só hospitais, porque saúde não se faz apenas nos hospitais. Saúde se faz com aqueles atendimentos da atenção primária, as consultas, os programas envolvem os profissionais da saúde da família, ambulatório de especialidades, unidades básicas de saúde, fornecimento de medicamentos e aí sim a atenção hospitalar. Ocorre que desde quando nós tivemos a declaração da pandemia pela Organização Mundial de Saúde, a detecção da transmissão comunitária no Brasil, a gente passou a viver uma realidade como nunca antes experimentada no nosso país. Uma doença que se alastra com uma velocidade que eu não tenho notícias realmente de um vírus com essa capacidade de contaminação, de transmissão e daí essa repercussão enorme para as nossas economias, para a economia mundial em relação aos reflexos do isolamento social, que é imprescindível, mas que por outro lado tem repercussões gravíssimas. E como eu disse, Minas Gerais não é do atual governo, mas isso já começa de uma maneira muito forte em 2016, nós tivemos um declínio muito sério na aplicação de recursos de saúde. E o que a gente fala que não é simplesmente não aplicar o mínimo constitucional, nós tivemos uma situação de não realização da despesa, ou seja, da obrigação contraída perante terceiros que executam o SUS em Minas Gerais. E eu posso falar com muita propriedade em relação aos hospitais, os hospitais filantrópicos, eu não canso de repetir esse número, mas eu acho que é um número fundamental para a gente entender o que significam essas instituições privadas sem finalidade lucrativa que em Minas Gerais acabam se dedicando por em média 70% de todos os atendimentos falados no estado de Minas Gerais. Então, aqui em Minas Gerais, o setor privado sem finalidade lucrativa acabou por assumir uma função de protagonismo no SUS muito relevante junto ao estado de Minas Gerais, junto aos entes públicos municipais. Daí, quando a gente começa a vivenciar uma escassez grave do não cumprimento daquelas obrigações financeiras, ou seja, de serviços demandados pelo poder público que não foram saudados desde 2016, não obstante, eu quero frisar isso aqui, o Darlan vai ter condições de mostrar todos os avanços que a gente tem obtido com a atual gestal, mas não obstante esses esforços, diante desse cenário que se agravou e que se acumulou valores devidos a essas instituições no decorrer dos últimos quatro anos, é notável que esse setor, quando se torna o centro das atenções para o enfrentamento dessa grave crise de saúde pública que é essa pandemia, nós estamos diante de um setor fragilizado, então os nossos hospitais mais do que nunca essas instituições que hoje são tão relevantes para o SUS e Minas Gerais atendendo a esses 70% da demanda correspondente pelos usuários do sistema único de saúde, são hospitais que precisam ter como qualquer instituição de saúde, saúde, mas considerando esse desfinanciamento que a gente acompanha nos últimos anos, a situação tende a se tornar mais grave, então a gente tem trabalhado junto ao Estado de Minas Gerais, é preciso fazer esse registro, um grande esforço que a equipe da SES, a Secretaria do Estado de Minas Gerais, tem feito junto com a Federação, tem feito perante os hospitais, para que nós tentássemos minorar todo esse cenário que não nos favorece, tanto o cenário de mais de quatro anos de desfinanciamento na saúde em Minas Gerais, quanto os desafios próprios de um sistema único de saúde, basta pensarmos que o Estado de Minas Gerais tem tamanho típico de muitos países europeus, então nós estamos falando de um Estado com dimensão típica de países, então os desafios são enormes, as regiões de saúde do nosso Estado não estão equiparadas, seja do ponto de vista tecnológico, de recursos humanos, então nós temos regiões mais favorecidas do ponto de vista dos aparatos técnicos de hospitais, recursos humanos e regiões menos favorecidas, então a gente tem tentado, eu falo que esse é o grande desafio atual de uma pandemia, dessas proporções, que é a gente tentar juntos a iniciativa privada e poder público agir com essa mesma velocidade que o vírus age, o vírus não nos espera e daí eu acho que uma casa legislativa como essa tem um papel fundamental para nós, porque não obstante os esforços do Estado de Minas Gerais, nós não temos muito tempo que o Estado conseguiu concluir os planos de contingência e esses planos foram elencados pela legislação federal como fundamentais para o recebimento de recursos pelos hospitais e por toda a rede em geral e a gente sabe que esses recursos para Minas Gerais, eu vou dar um exemplo aqui bem emblemático, né, opa, acho que deu uma travadinha aqui, vou dar um exemplo bem emblemático aqui para os senhores que no âmbito nacional o Ministério da Saúde habilitou em média aproximadamente 7.500 leitos de UTI para o tratamento de pacientes com a Covid, mas em Minas Gerais nós só fomos contemplados com aproximadamente 75 leitos, ou seja, 1% do total nacional, tomara que o Garlan traga notícias boas para a gente de que o Ministério da Saúde tem avançado na habilitação de leitos em Minas Gerais. Outra notícia muito ruim que nós tivemos na semana passada, estamos aguardando a listagem do Ministério da Saúde, mas de início todo o entendimento que estava sendo construído com o Ministério da Saúde junto com as nossas entidades nacionais, CONAS, CONASEMS, Confederação das Misericórdias do Brasil, para que a gente definisse os critérios de rateio daqueles recursos que foram direcionados para o setor hospitalar pelo Congresso Nacional da ordem de 2 bilhões de reais, nós tínhamos uma segunda etapa a executar desses recursos de aproximadamente 1 bilhão e 700 milhões e a ideia era exatamente fazer uma distribuição desse recurso ou uma boa parte desse recurso considerando a capacidade produtiva dos hospitais filantrópicos espalhados por todo o Brasil e vamos lembrar que em Minas Gerais nós temos 316 aproximadamente hospitais filantrópicos, ou seja, nós somos um dos estados que mais detém força produtiva de atendimento do setor hospitalar filantrópico, ou seja, boa parte desses recursos deveriam ser destinados para Minas Gerais, mas infelizmente no apagar das luzes, na troca do Ministro da Saúde, do segundo para o terceiro ministro interino por enquanto, nós tivemos a notícia que o Ministério não iria manter aquele acordo que teria sido feito com as entidades nacionais, iria partir para uma distribuição dos recursos com base em critérios epidemiológicos em sua grande parte e a gente sabe perfeitamente que critérios epidemiológicos, considerando o quanto devastadora é essa pandemia e o quanto ela se alastra numa velocidade realmente nunca antes vista, exponencial, como eu já tenho dito aqui, Minas Gerais mais uma vez ficará na lanterna do recebimento desses recursos, não obstante a grande força das nossas instituições filantrópicas em Minas Gerais, somos um dos estados campeões em número e capacidade de produção de hospitais filantrópicos no Brasil. Então, eu acho que a gente precisa reunir a nossa bancada aqui de deputados estaduais, os nossos deputados federais, os nossos senadores para que a gente não permita que num momento tão singular como esse que nós estamos vivendo, um momento de sofrimento da nossa humanidade, que nós sejamos ainda prejudicados no aspecto de recebimento de recursos porque nós sabemos hoje o critério epidemiológico, acho que é importante dizer isso, ele é sempre fundamental sim para a distribuição de recursos para a gente tentar tratar de maneira desigual os desiguais, ou seja, tentando trazer essa equivalência entre a distribuição dos recursos. Todavia, a gente está vendo aí a dificuldade de se trabalhar dados epidemiológicos nessa pandemia. Tivemos um estado que recentemente queria cancelar 1.700 óbitos por Covid dizendo que ainda não tinha confirmação dos óbitos. tivemos aí há pouco eu ouvi uma declaração do nosso secretário do Estado da Saúde que para cada um caso confirmado nós teríamos mais 10 casos de Covid e não estou dizendo que isso é responsabilidade pura e simples do estado, o que eu estou dizendo é que há uma dificuldade de testagem, há uma dificuldade realmente de entendermos a dimensão epidemiológica dessa pandemia aqui no nosso estado de Minas Gerais, mas do ponto de vista prático isso está nos tirando recursos, então eu acho que adotar como preponderante o critério epidemiológico para distribuição de recursos na atualidade no Brasil é algo extremamente grave porque nós estamos vendo aí hoje mesmo os jornais davam notícia do crescimento exponencial da doença aqui em Minas Gerais. Eu conversava com o gestor do Hospital Santa Rosária de Teoflotone nesse final de semana e eu ficava abismada de ver como que em pouco menos de 10 dias a doença saltou 70 casos confirmados para mais de 250 casos ou seja realmente nos demanda muita atenção muito esforço conjunto eu acho que nós vamos ter que aprender trabalhar não apenas com agilidade mas com esforço conjunto porque o estado também não pode ficar sozinho nessa empreitada a gente precisa muito especialmente daqueles municípios que na linguagem nossa do SUS são os municípios que tem gestão plena ou seja que são gestores diretos do sistema hospitalar porque nós temos que falar a mesma linguagem a gente vê que o plano de contingência do estado vai utilizar muitos leitos já existentes nos hospitais filantrópicos leitos de UTI mas a gente tem muitos debates para fazer ainda o próprio custeio desses leitos se o ministério já reconhece como diário o valor de R$ 1.600 para os leitos novos é um negócio que não dá para entender como se paga para o mesmo leito já existente valores que variam de R$ 470 a R$ 800 a diário principalmente numa escalada de preços de insumos como a gente vem acompanhando enfim o que eu quero é colocar a federação à disposição dos senhores deputados e ao mesmo tempo encontrar em vocês terreno fértil para que a gente possa deputar Fernando Pacheco a gente conversou muito eu fiquei muito satisfeita eu acho que a gente tem que estreitar cada vez mais eu coloco isso como dever de casa para nós da Federação a gente vem dialogando muito com o Ministério Público com o Poder Judiciário com o Executivo o Darlan Taí ele vai poder falar um pouco disso mas eu acho que a gente ainda tem pecado por não debater com a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais assuntos dessa magnitude como a saúde no Estado de Minas Gerais eu acho que a gente pode trabalhar inclusive muitos projetos de lei que visem dar maior segurança jurídica porque em momentos como esse não é só dinheiro que basta não nós precisamos ter segurança jurídica também na atuação das nossas instituições estou vendo aqui o deputado Arlan de Santiago conosco o deputado Carlos Pimenta enfim nós temos aí velhos atores velhos no bom sentido claro de atuação de conhecimento e que a gente pode no bom sentido também usufruir muito desse trabalho de vocês eu agradeço pela oportunidade de fala estarei aqui com vocês até o final para a gente poder debater obrigado a senhora Kátia Regina pela sua contribuição que soma aí as nossas preocupações também quero aqui agora passar a palavra ao senhor Darlan Venance Tomás Pereira subsecretário da subsecretaria de gestão regional da secretaria de estado de saúde terá a palavra por dez minutos boa tarde boa tarde deputado Marquinhos Lemos do qual cumprimento os demais parlamentares presentes de forma remota né e todos os demais convidados doutora Kátia é um prazer tê-la novamente né a gente tem estabelecido um diálogo muito fértil e muito próximo com a Federação é um parceiro que nós não abrimos mão de forma alguma deputado de contarmos com essas instituições tão nobres ao sistema elas respondem em torno de 70% das internações realizadas pelo estado e no enfrentamento ao covid elas tem papel de protagonista também antes de entrar literalmente na questão hospitalar eu trouxe aqui para nós debatermos enfim até para colocarmos todos na mesma página e eu entendo que isso seja interessante até para um alinhamento daquilo que nós vamos tratar aqui agora é um pouquinho do nosso cenário um pouco do nosso cenário epidemiológico sem entrar no detalhe de querermos mergulharmos nesse assunto até para privilegiar um pouco a questão do tempo e para falar um pouquinho do conjunto de ações e atividades que a secretaria tem se proposto a coordenar no âmbito das regiões do estado e aqui eu entendo que essa é a própria essência dessa comissão de assuntos municipais e regionalização para tentarmos ao final dessa audiência estabelecermos algumas tratativas sobre o tema nós temos ali esse é o boletim de hoje então eu queria dar um alinhamento para vocês hoje nós temos um total de casos confirmados de 10.670 casos e um total de óbitos de 278 óbitos confirmados fazendo um paralelo aí com o Brasil nós temos hoje em torno de 515 mil casos confirmados em torno de 20 mil óbitos deputado sabemos que algumas regiões alguns estados específicos tem se mostrado tanto em relação a incidência por mil habitantes como a quantidade absoluta de casos tem se descolado um pouquinho e aqui eu cito alguns outros estados do sudeste do país alguns estados do norte do país e eu queria passar para vocês também um pouquinho do nosso cenário e se tratando de capacidade hospitalar existente hoje e como está a ocupação dessa estrutura esse dashboard ele na verdade ele é um print de um BI do qual a equipe da Secretaria de Estado de Saúde ela monitora diariamente as situações dos nossos leitos hoje a proporção de leitos ocupados de UTI de unidade de terapia intensiva em torno de 71% dos leitos estão ocupados nós temos hoje uma capacidade instalada de 2.885 leitos esse valor está ali na parte superior direita é a quantidade de leitos de UTI hoje que nós temos disponíveis no estado é bom dizer que nós conseguimos ampliar com esforço de municípios de prestadores em torno de 700 leitos o que por si só pode ser considerado como uma conquista ainda que essa conquista mediante ao tamanho da epidemia ela possa ser considerada até pequena mas nós temos inclusive mapeados outros leitos que potencialmente podem ser ampliados desde que superadas as questões de RH superadas as questões de equipamentos superadas as questões de insumos isso diverge muito de cada região do estado o mapa inferior ele mostra ali numa macro região de saúde como está a ocupação destes leitos e ali a gente pode é um mapa de gradação de cores onde em tese está um pouquinho mais colorido onde está um marronzinho um pouquinho mais forte e ali eu destaco a macro região de Ectiônia a macro região nordeste a macro região leste a macro região vale do aço mais no centro do mapa a macro região oeste e ali no triângulo na parte norte do qual nós da secretaria chamamos de triângulo do norte aquelas macro regiões hoje com uma questão uma taxa de ocupação um pouquinho maior ok nós também fazemos esse acompanhamento pelos leitos clínicos pode passar os leitos clínicos que é aquele leito para um paciente que ainda não tem uma gravidade um pouco que exige um pouco esse tipo de cuidado esse tipo de monitoramento mas nós temos uma situação um pouquinho mais confortável mas de forma alguma há de se comemorar e aqui hoje nós temos em torno de 13 mil leitos clínicos disponíveis o governo do estado fez alguns esforços específicos sobretudo no hospital de campanha e os municípios também de novo os prestadores se esforçando ou se esmerando bastante em tentar ampliar esse tipo de leito nos hospitais o mapa ali também é aquelas cores um pouquinho mais sombreadas mais fortes ali eu estou chamando atenção para a macro centro e a macro triângulo do norte novamente exige um pouco mais de atenção pois tem uma taxa de ocupação estalar um pouco mais relevante aliás significativamente mais relevante e para essas macro regiões nós temos atuado com planos de ação com intervenções específicas já visto por exemplo a macro vale do aço na sexta-feira tivemos uma reunião muito positiva com os prefeitos com os secretários municipais e o mesmo faremos com a triângulo do norte amanhã e possivelmente ao longo da semana com as outras macro regiões o slide seguinte ele coloca uma espécie de uma apresentação cartográfica desses dois outros painéis que nós acabamos de apresentar que é um pouquinho da proporção dos leis desocupados esse é um recorte do dia 26 de maio de 2020 possivelmente hoje nós teremos um recorte um pouco mais atualizado mas ele fala um pouquinho como está a taxa de ocupação hospitalar a taxa de ocupação dos leis de covid dos leis de UTI e aqui novamente chamando atenção para cinco macro regiões que hoje descolam um pouco do restante do estado e se tratando de covid de Agitonha novamente cujo município polo é Diamantina macro região leste cujo município polo governador Valadares vale do aço cujo município polo e Patinga macro região oeste cujo município polo de Vinópolis e triângulo do norte cujo município polo Berlândia é bom deixar claro que um pouco da taxa de ocupação hospitalar significativa nessas macro regiões deve ser a estrutura pré-existente que já era uma estrutura um pouco deficiente em relação a outras macro regiões isso de certa forma coloca essas macro regiões num cenário diferente o slide seguinte ele fala um pouquinho sobre como está o perfil epidemiológico da questão do covid em nosso estado hoje 55% eu estou lendo ali na parte superior esquerda ele fala um pouquinho dos casos confirmados tratam-se de homens na verdade os casos confirmados não tem muita relação com questão de presença de comorbidade o que se difere agora em relação aos óbitos os óbitos nós temos uma prevalência semelhante em termos de masculino e feminino mas a comorbidade ela entra aí num papel muito importante 89% dos nossos óbitos tem relação com comorbidades já pré-existentes e aqui nós temos a diabetes doenças cardiovasculares e hipertensões e doenças de hipertensão que são significativas nesse quadro na parte direita da tela nós colocamos ali as hospitalizações por síndrome respiratória estabelecendo um comparativo a semana epidemiológica daquilo que se verificou na mesma semana em 2019 e na semana de 2020 então nós temos um aumento bastante razoável de internações por síndrome respiratória aguda grave por israg deste ano do ano que passou do ano de 2009 para o ano de 2020 entrando um pouquinho nas nossas ações saindo um pouquinho desse cenário aqui coloco um pouquinho da questão do eixo laboratorial nós vamos falar um pouquinho disso mais à frente mas aqui para dar clareza e objetividade hoje nós já realizamos no estado de minas gerais em torno de 47 mil exames realizados RT-PCR o número de exames positivos em torno de 3 mil 929 minas gerais ele fez uma opção muito significativa pelo exame RT-PCR hoje uma das iniciativas e se tratando de ação que nós já tangibilizamos a ampliação da nossa a descentralização da nossa rede laboratorial nós temos em torno de 15 laboratórios que já estão operando ou estão aguardando alguma questão administrativa ou aguardando em sum para começar a operar e para dar mais celeridade na realização dos exames o nosso quadro de estimativas colegas e é bom a gente colocar esse gráfico até hoje até o dia de hoje a secretaria já fez nove estimativas para a nossa curva de casos reparem os senhores a última estimativa foi realizada no dia 27 de maio e ela já começa a nos orientarmos que cada vez mais nós temos menos capacidade de achatar essa curva ela está ficando cada vez mais próxima da curva anterior da estimativa anterior o slide seguinte ele dá um zoom e coloca conforme os estudos demográficos e estatísticos realizados pela equipe da Secretaria de Estado de Saúde e se observarmos a tendência Brasil o pico da pandemia em Minas Gerais chegaria em 10 de junho de 2020 se observarmos a estimativa Minas Gerais o pico seria em 19 de julho de 2020 são estimativas obviamente que são regularmente reprocessadas conforme o caso a quantidade de casos mas hoje conforme a última estimativa realizada dia 27 de maio é o dado que nós temos para apresentar pode avançar em termos de ações eu citei algumas e até pelo tempo vou tentar ser objetivo e aí eu já se me permita deputado Fernando Pacheco a qual tem o cumprimento a guerra da comunicação é realmente é da informação seja ela para o cidadão para o nosso usuário do sistema único de saúde ou mesmo do ponto de vista administrativo para os órgãos de controle que seja assembleia legislativa ministério público é sempre um grande desafio por isso a secretaria de estado de saúde trabalhou no hot site específico para lidar com as questões do coronavírus hoje nós temos o site saúde.mg.gov.br barra coronavírus que trata de todas as questões relacionadas ao enfrentamento da pandemia no estado de Minas Gerais desde notas técnicas sobretudo para um público mais profissional para gestores até informações de cunho popular nós temos uma outra iniciativa Minas Gerais foi o primeiro estado a estabelecer um plano de flexibilização e é um plano que tem sido discutido amplamente com os prefeitos do nosso estado hoje nós temos em torno de 100 municípios aderentes ao plano após Minas Gerais muito inspirado nos nossos planos Rio Grande do Sul São Paulo recentemente o governo Ceará fizeram um plano com as mesmas diretrizes com a mesma essência mas é um plano que objetiva não a flexibilização mas sim conter parte do isolamento social a questão da saúde digital hoje nós temos um canal de telemedicina do qual nós temos em torno já de 11 mil acessos diários é um canal que favorece o paciente ficar em casa e receber uma consulta digital é um sistema de apoio diagnóstico muito importante para o nosso sistema sobretudo em tempo de pandemia e alguns outros esforços pontuais e criativos Minas tem trabalhado por exemplo com o programa medicamentos em casa é um programa importante que tenta oferecer para aquele usuário que recebe o medicamento do componente especializado medicamento em casa uma parceria com o aplicativo de transporte a questão do edital de credenciamento de leitos vou falar isso um pouquinho lá na frente a questão financeira o que o estado de Minas Gerais colocou ampliação da HELSP que é a nossa rede de laboratório já falei um pouquinho e distribuição de EPI nós sabemos que pela conjuntura a questão do EPI sobretudo no início da pandemia ela foi bastante cruel sobretudo com os prestadores além da inflação a inflação médica nós tivemos alguns abusos de alguns fornecedores específicos nós tivemos por exemplo um fornecedor um SOAB que o preço de mercado em torno de 30 centavos deputado ele chegou a ser cotado no mercado com 85 reais o SOAB é uma espécie de um cotonete com uma cerda diferente isso explica um pouquinho essa questão alguns estados a gente acompanha aí a questão de respiradores de equipamentos de maior vultuosidade mas nós temos uma nós fizemos uma aquisição expressiva de EPIs elaboramos uma nota técnica baseada em dados epidemiológicos em condições assistenciais e essa nota foi pactuada juntamente com os municípios por meio do nosso colegiado de secretários municipais de saúde essa nota está disponível no nosso site do coronavírus e coloca como a história de Minas Gerais vai distribuir esse equipamento é muito importante que Minas Gerais tenha tentado fazer um trabalho de muita precaução mas ao mesmo tempo com transparência colocando a transparência dos dados se apoiando em evidência científica e na consistência metodológica das suas propostas pode avançar? e aí fazendo uma menção à doutora Kátia colega da Federação do qual nós nós temos reunidos praticamente no mínimo uma vez por semana agradecer todos os colegas dos hospitais filantrópicos Minas Gerais pela magnitude do nosso estado e fazendo um alinhamento aqui com aquelas pessoas que nos ouvem das suas casas e do qual eu já dou aqui o meu muito obrigado por estar aqui nos acompanhando o estado de Minas Gerais do ponto de vista da saúde é dividido em 14 macro-regiões em Minas Gerais é uma foto 3x4 desse país cada região cada macro-região com uma realidade bastante distinta seja do ponto de vista socioeconômico eu acho que vocês discutem isso corriqueiramente nessa comissão mas sobretudo do ponto de vista assistencial para isso nós costuramos eu acho que isso é um termo muito adequado com municípios com prestadores qual é o local de atendimento do paciente convite seja do ponto de vista clínico ou do ponto de vista territorial é perfeito é claro que não mesmo porque esse é um plano dinâmico considerando que a nossa rede assistencial ela está em frequente ampliação então a todo momento esse plano é atualizado pela equipe dos municípios representados aqui pelo COSEMES e pela equipe da Secretaria de Estado de Saúde hoje nós temos esses 14 planos que falam um pouquinho do ponto de vista clínico e territorial onde o paciente ele vai receber o seu atendimento definir e tomar decisões nesse processo é algo muito importante e difícil mesmo porque as decisões tem a necessidade de ser cada vez mais rápidas mais ágeis às vezes com uma pouca evidência científica e pouca consistência para isso nós estabelecemos um sistema de governança macro-regional muito importante aquela bola bolona da direita ali ela representa o comitê o COSEMES Minas Gerais dentro de cada regional de saúde cada estrutura administrativa da secretaria nós temos salas de situação que retroalimentam comitês colegiados de discussão no âmbito das macro-regiões ou seja esses comitês eles são formados por secretaria de Estado de Saúde por municípios por prestadores por ministério público por entidades importantes emblemáticas naquela macro-região e são desses comitês que surgem propostas para que nós tenhamos decisões macro-regionais decisões regionalizadas e que reconheçam a questão local do enfrentamento ao COVID não vou entrar na questão esse é o mapa de Minas Gerais até para nós familiarizarmos em relação a nossa divisão territorial da saúde são 14 macro-regiões esse mapa ele fala nessa tabela que está disposta à esquerda as sédias dos municípios e a quantidade de municípios relacionadas em cada macro-região mas nossas ações ao contrário de outros estados elas têm uma tangibilização bastante regionalizada não poderia ser diferente do estado das dimensões do nosso indo para algumas ações relacionadas à questão financeira ia deixar registrado aqui alguns repasses já realizados para municípios para prestadores e aqui de alguns programas estratégicos programas estratégicos para aqueles que nos ouvem em casa são aqueles programas definidos já no PPAG no nosso plano luroanual já eram planos pré-existentes do qual essa gestão entendeu que era importante reforçar alguns repasses e tentar na medida do possível da capacidade financeira e econômica compensar algumas dívidas que reconhecemos temos com prestadores e com municípios e temos tentado desde janeiro de 2019 superá-las então nós temos aqui despesas relativas ao PROOSP gestão compartilhada em torno de 28 milhões PROOSP incentivo em torno de 80 milhões despesas relativas às UPAs no âmbito da rede de urgência e emergência em torno de 60 milhões despesas repasses em relação à atenção primária à saúde esse é um programa específico porque há um bom tempo o Estado de Minas Gerais não repassava esses recursos para os municípios então conseguimos fazer um repasse em torno de 28 bilhões e a questão do PROOSP no qual nós adiantamos alguns exercícios algumas parcelas o que deu um total de em torno de 196 bilhões ainda falando de recursos financeiros os repasses realizados para municípios e para prestadores e aqui chamando atenção dos repasses federais está surgindo aí na tela eu vou adiantar um pouquinho enquanto então nós temos já foram distribuídos para prestadores com leitos de UTI ou com potencialidade de ampliação de leitos de UTI em torno de 42 milhões e 900 mil 60 milhões para municípios para enfrentamento do COVID esse foi um repasse que o governo federal fez para todos os estados da federação do qual o Minas recebeu essa conta a parte são recursos financeiros a serem utilizados para aquisição de EPI também para as outras ações de custeio de leitos e já foram repassados para os municípios falando de EPI e de equipamentos a Secretaria de Estado e de Saúde ela fez aquisição de monitores multiparâmetros cardioversores respiradores que não estão relacionados aqui de itens de consumo como luvas toucas máscaras sempre obedecendo toda a liturgia da compra pública ainda em período de pandemia repito Minas Gerais tem tratado qualquer compra com muita parcimônia com muita seriedade mesmo porque nós sabemos que a oferta é pouca e a demanda é muita o que tem variações importantes no mercado médico-hostalar finalmente para encerrar um pouco essa fala e desculpa se eu extrapolei um tempinho e os dez minutos mas falar sobretudo para os colegas dos hospitais enfim algumas ações de financiamento algumas ainda professivamente essa semana nós teremos um resultado mais efetivo a primeira se trata do credenciamento de leitos temporários de UTI esse é um edital o edital que a secretaria fez anteriormente inclusive o edital do Ministério da Saúde no qual nós custeávamos o leito de UTI com uma diária de 800 reais uma diária maior em relação àquilo que era praticado pela tabela SIGITAP-SUS logo depois o ministério veio com outro valor mas isso alguns hospitais alguns prestadores já se habilitaram nesse certame nós já temos tido sucesso isso alguma medida dá um pouco mais de tranquilidade para o prestador na ação 2 a questão da suspensão dos descontos e restituições nos pagamentos aos prestadores e a remuneração dos serviços pós-fixados com base na média dos últimos 12 meses o que dá em torno uma estimativa a essa renúncia de em torno de 8 milhões de reais repasse das emendas federais direcionadas ao enfrentamento ao Covid nós começamos a pagar essas emendas quinta-feira durante toda essa semana conversei antes de vir para cá com o nosso subsecretário de inovação e logística doutor André e a ideia é tentar concluir todo esse rito administrativo havendo qualquer dificuldade nesse processo qualquer equívoco no processo a subsecretaria de inovação e logística pediu para colocar que os beneficiários finais dessas emendas vão ser contactados para a gente tentar viabilizar isso o mais rápido possível aqui alguns repasses pontuais para alguns municípios e no slide seguinte eu vou tentar fechar aqui eu não vou passear por todas as linhas mas eu queria deixar registrada uma fala da doutora Kátia e é muito importante aqui nesse fórum como as pessoas aqui elas são elas têm uma influência importante elas formam opinião não só nas suas regiões mas no nosso estado como um todo hoje o Ministério da Saúde habilitou em torno de um pouco menos de 7 mil leitos sendo que até minha última contabilização sexta-feira não abriu o diário oficial do União hoje pela manhã mas Minas Gerais havia sido habilitado em torno de 75 leitos o que quer dizer isso? na verdade olhando o jardim do vizinho de outros estados Paraná Rio Grande do Sul com contextos epidemiológicos semelhantes ao do estado de Minas Gerais tiveram um número maior de leitos habilitados e aqui o estado de Minas Gerais por meio da Secretaria de Estado de Saúde por meio do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde tem encaminhado tem insistido com o Ministério da Saúde para habilitar os leitos dos nossos hospitais nós já encaminhamos mais de mil leitos hospitalares de UTI a serem habilitados então nós temos e pedimos o apoio de vocês para que o Ministério da Saúde habilite tão logo esses leitos que eles são importantes na questão financeira dos hospitais desculpa se me deloguei um pouco deputado mas é tanta coisa para dizer e esse é um foro tão importante e eu acho que é importante também para todo mundo ficar mais ou menos na mesma página do que a Secretaria tem feito em relação a essa pandemia Obrigado Darlan pela sua apresentação inicial e quero dizer aos companheiros colegas que assim que terminar as falas dos nossos convidados estaremos aqui dando a palavra para os questionamentos aos colegas membros da comissão agora eu passo a palavra o senhor Eli Hermes Teixeira de Almeida Supervisor Administrativo do Hospital de Cataguase Boa tarde a todos em nome do presidente da comissão gostaria de externar os cumprimentos para todos os participantes em especial ao deputado Fernando Pacheco a quem nos convidou para participar e poder contribuir um pouco com essa discussão nós estamos vivendo um momento muito vamos dizer assim pesado a doutora Cátia já explicou bem como que estão os hospitais hoje nós sofremos hoje muito com uma inversão de papéis o que a gente entende por isso hoje nós vivemos uma situação em que o poder público não só o poder público estadual às vezes também o poder público municipal e o próprio governo federal entende que os hospitais filantrópicos principalmente eles não estão ali como aquele ator coadjuvante naquela atendimento às questões hospitalares e o atendimento ao SUS eles estão sendo interpretados às vezes como um ator principal ou seja é esse hospital é que tem que dar a estrutura para que possa a saúde ser ofertada ou a assistência ser ofertada da população o que não é verdade hoje nós sofremos com mandados judiciais que chegam às vezes interpretações de determinadas defensorias públicas e até mesmo ministério público de que o hospital ele tem que dar a assistência ele tem que liberar o leito nós já recebemos aqui uma vaga zero temos que liberar a vaga zero para determinado paciente e isso hoje com a questão da covid nos assusta a gente está aqui inserido numa região de saúde hospital de cataguas a quem eu estou agora nesse momento representando nós somos um hospital geral de 125 leitos com apenas 10 leitos de UTI adulta o que que corresponde isso a nossa região de saúde que é jurisdicionada aí pela GRS de Leopoldina são contemplados com 15 municípios esses 15 municípios no total de 231 mil habitantes ou seja nós temos além do hospital de cataguas mais dois hospitais que contemplam essa micro região de saúde onde nós temos o hospital de além de paraíba e o hospital de Leopoldina mas falando especificamente de oferta de leitos de UTI hoje nós temos os 10 leitos de UTI ofertados pelo hospital de cataguas que são os leitos que nós já temos credenciados e o hospital de Leopoldina com 7 leitos e além de paraíba com 5 ou seja num cenário de 231 mil habitantes nós temos apenas 22 leitos de UTI e claro com a pandemia nós tivemos a princípio dentro do hospital de cataguas dois momentos o primeiro momento foi o momento que quando foi decretada a pandemia a nível mundial e quando começou a confirmar os primeiros casos dentro do nosso país até mesmo no estado de Minas Gerais o hospital de cataguas ele começou a trabalhar com o pior cenário possível que poderia vir o que seria esse pior cenário seria aquele paciente que estaria precisando de UTI e não ter a vaga precisar de uma transferência como é o dia a dia já dos hospitais inseridos na rede de urgência e emergência ou para outras patologias como nós temos aí o caso da neurocirurgia uma cirurgia vascular cirurgia cardíaca que muitas das vezes os pacientes ficam aí aguardando dentro dos hospitais que são hospitais de menor porte aguardando uma transferência e por falta de leitos eles não conseguem essa transferência então dentro desse cenário de que com a covid poderia ser até semelhante nós tivemos um primeiro contato da secretaria de estado através da GRS onde foi ofertado que o hospital de cataguas pudesse entrar num plano de contingência do estado e nesse primeiro momento seria o hospital ofertaria uma ampliação de leitos claro que nossa expectativa seria uma ampliação de leitos equipado pelo próprio estado porque o espaço físico do hospital de cataguas eu não sei para quem conhece o hospital de cataguas ele é um prédio construído para o hospital mesmo um hospital vertical com 13 andares e nós teríamos a disponibilidade de setores serem colocado agora a princípio provisoriamente novos leitos mas isso então no primeiro momento nós ofertamos esse espaço que seria feito uma ampliação para 10 leitos mas com essa amorosidade com essa forma como nós não tivemos o retorno e a gente preocupado com esse possível aumento dessa curva na nossa região o hospital de cataguases ele fez um plano de contingência interna o que que foi esse plano de contingência interna nós temos alguns setores dentro do hospital que disponibilizava o respirador monitor multiparâmetro são setores como setor de colonoscopia centro cirúrgico recuperação pós anestésica e que com o avanço da pandemia com os casos aqui nós fizemos a suspensão das cirurgias eletivas desses exames eletivos então esses equipamentos puderam ser alocados num setor pra nós fazermos uma um aumento de leitos ou seja dentro do nosso plano de contingência nós aumentaríamos ampliaríamos pra 5 leitos a mais os nossos leitos de UTI esses leitos ficariam até mesmo numa parte da recuperação pós anestésica fizemos dentro da UTI que nós temos de 10 leitos o sistema de corte aumentando mais 2 ou seja chegaríamos uma UTI de 12 leitos a princípio atendendo dentro do critério de corte e num caso a mais excessivo de atendimento de outras patologias nós estenderíamos esse paciente para o setor de recuperação ou seja isso foi uma coisa que foi feita dentro do hospital com muitas dificuldades da gente fazer essa questão toda e concomitantemente veio essa publicação da portaria 5-6-6-8 do ministério para habilitação de novos leitos de UTI foi onde o hospital estrategicamente entrou em contato com o município nós aqui somos gestão plena então nós entramos em contato com a secretaria de saúde e fizemos essa oferta olha nós montamos os 5 leitos no setor de recuperação que funcionaria a princípio não como UTI funcionaria como estratégia dentro do hospital de atender um paciente que chegasse na porta precisando internar e tivesse necessidade de ser atendido dentro de uma UTI com respirador com monitor multiparâmetro então nessa condição nós ofertamos e foi feito o que? foi feito com o município um contrato para que nós pudéssemos ampliar e nós fomos para o oitavo andar um setor que nós temos para internações privadas de plano de saúde nós pegamos esse setor isolamos ele completamente fizemos uma adequação em 5 leitos para que esses leitos pudessem receber os respiradores o monitor multiparâmetro fazendo na verdade toda uma obra de infraestrutura que o UTI precisa isso tudo com recursos que o hospital não tem mas que conseguiu fazer essas pequenas obras foi montando todos esses painéis fazendo chegar todos os 3 gases que necessitam do UTI foi feito foi feito uma visita pela vigilância sanitária que aprovou a forma como que nós fizemos então essa foi uma estrutura que o hospital fez para ofertar esses leitos dentro de um credenciamento o que aconteceu até o momento nós não conseguimos habilitação por falta de profissional médico ou seja fizemos uma publicação no diário do estado fizemos uma publicação no diário oficial do município estamos fazendo divulgações por redes sociais médicos a própria GRS na pessoa do Renan também tentando ver profissionais secretaria de saúde mas nós estamos com dificuldade de médicos para que nós pudéssemos efetivar esses 5 leitos o que está acontecendo hoje hoje nós temos esses leitos que já estão prontos não temos a habilitação não ainda não colocamos esse leito à disposição dentro da rede do SUS fácil porque nós ainda não temos a escala de profissionais hoje mesmo já tivemos pela manhã uma reunião com alguns profissionais estamos tentando fazer uma oferta diferenciada inclusive porque são leitos exclusivos para covid dentro desse setor isolado por sua vez o hospital já fez a contratação de toda a equipe conforme a RDC 07 onde preconiza a quantidade de enfermeiros técnicos de enfermagem higienização para que essas pessoas essas pessoas na verdade elas já fizeram a admissional já estão ali prontas para ser chamadas em contrapartida nós já temos também internamente um revezamento de escalas onde os profissionais mais experientes que mexeriam que operariam esses respiradores esses monitores pudessem estar ali junto também então a nossa situação nós temos um plano de contingência dentro o Renan vai falar melhor na fala dele nós temos um plano de contingência do Estado na nossa macro região que é composta por 94 municípios 92 salvo engano mas que o que fale hoje o Estado em fazer os hospitais regionais investir nos hospitais regionais e não investir nos hospitais micro regionais isso dá muito medo e assusta muito porque nós temos uma população como eu disse de 231 mil habitantes o hospital mais próximo que estaria no nosso plano de contingência é o hospital em Juiz de Fora e o em Carangola mas o de Juiz de Fora que seria o nosso a nossa referência maior que é o hospital João Penido que é do Estado ou seja são hospitais que num caso de colapso vamos dizer assim de muitos atendimentos claro que hoje nossa situação está controlada vamos dizer assim a nível estadual como foi falado até pelo Darlan também aí está controlada a curva todo mundo está tendo assistência mas e daqui a uma semana e daqui a 15 dias e daqui a 20 dias nós sabemos que a nossa região de Minas Gerais principalmente a zona da mata é uma região tropical onde nós sofremos mais com esses problemas do das insuficiências respiratórias é justamente nesse período agora de junho e julho onde está mais frio é mais complicado então o nosso medo é de que esses investimentos sejam feitos só nesses hospitais regionais e num problema que nós tivemos uma necessidade de transferir esses pacientes nós não conseguiríamos e como ficaria esses pacientes aqui na nossa região nós temos um problema que foi discutido numa reunião aproximadamente uma semana sobre a questão de regulação como seria feita essa regulação desse paciente seria feita através do SAMU seria feita por hospital de hospital para hospital então a nossa região acho que nós teríamos ainda que avançar na disponibilidade de leitos não ficar tão somente dependente dos hospitais regionais hospital regional que seria investido ele está a 120 km daqui do município de Cataguase nós temos alguns municípios que já são referenciados para Cataguase exemplo aí de Itamaraty de Minas de Santana que já estão a 20 km de Cataguase ou seja lá não tem hospital esses pacientes estão indo para o hospital de Cataguase e do hospital de Cataguase seriam ainda levados e nós sabemos também nós temos que olhar nós estamos vendo noticiários que está acontecendo no norte e nordeste um paciente com covid que é levado para um hospital longe de casa já é dificultante a questão das informações as notícias desse paciente e se esse paciente vem a óbito esse paciente vai sair de um hospital a 120 km de distância ensacado dentro de um caixão lacrado e é realmente uma situação muito complicada do que nós gostaríamos é que fosse intensificado mais essa questão de disponibilização mais regionalmente mesmo mais na nossa micro região em todas as micro regiões do estado e não focar claro que tecnicamente nós vamos falar tecnicamente nós temos aí todos os levantamentos que o Darlan apresentou estamos acompanhando os casos acompanhando a disponibilidade de leito mas a gente como eu disse desde o início eu estou trabalhando e nós estamos trabalhando em Cataguase aqui dentro do hospital com o pior cenário possível é um cenário de colapso então é melhor ofertar e não usar é como se fosse um seguro de carro é melhor nós pagarmos termos preparado e não utilizar porque se for ao inverso se nós precisarmos esses leitos se nós precisarmos dessa questão ficaria muito ruim esse paciente chegar na porta do hospital e não internar e quando eu falo em versão de papéis nós temos uma uma situação principalmente aqui em Cataguase onde os hospitais eles estão sendo cobrados de alguns serviços de algumas estruturas que na verdade o hospital está ali para contribuir ele está ali para oferecer aquilo que fala na Constituição Federal a Constituição fala o que? o serviço é público o serviço é público estadual municipal federal caso não tenha condição de ser executado ele pode recorrer a iniciativa privada que são os hospitais filantrópicos hoje nós temos uma dificuldade muito grande no nosso município por exemplo só a título de exemplo está sendo condicionada a abertura do comércio claro dentro dos decretos e de todos os protocolos mas a condição de abertura de comércio é o que o hospital pode oferecer claro que o hospital tem muita coisa para oferecer mas em parceria com o setor público em parceria com toda a nossa regionalização e para finalizar eu gostaria só para não extrapolar o tempo agradecer mais uma vez a participação agradecer ao deputado Fernando Pacheco e agradecer também em nome do hospital pelo que ele vem fazendo para a nossa região de saúde aqui na zona da mata e parabenizar também pelo trabalho da Assembleia Legislativa pela comissão pela doutora Cátia na frente da Federação ao Tarlan ao Renan e todos os profissionais da saúde que vem nesse enfrentamento muito obrigado agradecemos a participação do senhor Elie Hermes e passamos a palavra ao senhor Renan Guimarães de Oliveira gerente regional de saúde de Leopoldina boa tarde a todos gostaria de cumprimentar a presidente da comissão a deputada da Rosângela Reis assim como cumprimentar os demais deputados presentes gostaria de cumprimentar e agradecer o convite feito pelo deputado Fernando Pacheco do município representante até mesmo do município de Cataguases e aproveitar para poder cumprimentar a respeito dessa discussão envolvendo a saúde a assistência ao covid e principalmente isso voltado para entender o cenário da nossa região então gostaria de cumprimentar também os demais membros presentes aí o Darlan representando a secretaria de estado de saúde e também a Cátia da Federação Santas pelo hospital de Cataguases com relação a todos os questionamentos que foram colocados eu gostaria no primeiro momento de abrir a fala considerando o cenário da nossa região a respeito do número de casos de covid o nosso primeiro caso foi no dia 11 de abril e a partir desse momento a gente começou a ter a aparição de alguns casos em dias isolados e essa intensidade aumentou aí no último mês a partir do dia 7 de maio onde a gente teve a aparição de casos com maior frequência embora não num número tão elevado numa média de 3 a 5 tendo alguns picos envolvendo aí os dias alguns dias ao longo desse período chegando a 16 17 casos 14 então essa foi aí a média de alguns picos foram 4 picos existentes ao longo desse período mas por relação a esse número de casos é importante colocar que a assistência ao covid ela envolve a síndrome gripal e também a síndrome respiratória aguda grave e o tratamento realizado a esses pacientes ele é realizado na atenção primária saúde na atenção secundária que envolve os níveis ambulatoriais e também os hospitalares que é o objeto da discussão aqui nessa reunião por relação ao plano macro-regional como o Darlan colocou já previamente esse plano macro-regional foi desenhado para a região sudeste de Minas Gerais envolvendo aí os hospitais disponíveis na região e que serviriam de apoio à rede de atenção à saúde envolvendo a atenção primária à saúde com as unidades básicas de saúde e as unidades ambulatoriais também de referência à urgência e emergência que realizam o devido encaminhamento para a internação hospitalar quando essa regulação não é feita de porta direto ao hospital então de início foi feito um diagnóstico da situação dos hospitais na nossa região identificando aqueles hospitais com capacidade com potencialidade para poder atender assistência ao COVID e aí quando a gente fala em capacidade e potencialidade a gente tem que pensar que a assistência assim como respiratória da grave envolve aí o know-how de profissionais já capacitados e oriundos da terapia intensiva então os hospitais foram identificados no primeiro momento como aqueles que já possuíam um serviço e já possuíam um conhecimento uma atuação nessa área para poder auxiliar e facilitar até mesmo a orientação ao tratamento ao cuidado prestado nessa síndrome que é uma síndrome que é causada por um vírus um vírus novo e que vem causando aí uma grande dificuldade para nós para o nosso dia a dia de trabalho até porque as novidades acontecem com frequência inúmeras informações vêm surgindo ao longo dos dias ao longo das horas então novas informações sempre chegam a respeito do tratamento a respeito da assistência a respeito do cuidado e a gente aí precisa se adaptar e até mesmo por isso mesmo o Darlan colocou que o nosso plano de contingência ele vem sofrendo atualizações com grande frequência mas concomitante também ao plano de contingência é importante também salientar sobre as medidas não medicamentosas que elas são fundamentais para não trazer uma sobrecarga à assistência hospitalar e aí envolve tanto a proteção do usuário quando a gente fala em distanciamento social quando a gente fala em medidas de higiene relacionadas à prevenção são medidas que são dadas à população e também ao próprio poder público para que a gente possa garantir a proteção e reduzir a difusão do vírus que pode transitar ser de forma hierárquica daqueles municípios com maior contingente populacional ou mesmo concentração de pessoas para os municípios também de menor corte populacional então é assim como a doença vem também caminhando na nossa região chegando nos municípios maiores e chegando aos municípios e indo de encontro aos municípios menores hoje de 15 municípios na nossa regional nós temos 11 já com manifestação ou seja com casos confirmados de covid-19 então nesse caso é importante que ações de vigilância sejam realizadas como as ações laboratoriais de diagnóstico ao covid e aí para tentar melhorar o acesso para tentar melhorar a resposta ao número de casos confirmados nós estamos ao longo dos próximos dias realizando o encaminhamento dos nossos exames para a Universidade Federal de Juiz e Flora que foi habilitado na semana anterior e o fluxo já está sendo definido para encaminhamento desse exame que antes era feito na Funed em Belo Horizonte isso nos auxilia muito no transporte das amostras em toda a logística que a regional vinha dando apoio aos municípios encaminhando para o município de Belo Horizonte o laboratório central para a realização desses exames um outro ponto importante é com relação ao acompanhamento desses casos evolução desses casos o acompanhamento ele é fundamental para que a gente consiga identificar o avanço da curva e como está sendo o comportamento da doença na nossa região como eu disse anteriormente e um outro ponto também é a vigilância sobre a atenção hospitalar o risco não só da contaminação envolvendo a população em geral na nossa sociedade mas também na própria unidade hospitalar trazendo orientações informações medidas que possam evitar a contaminação dentro do próprio hospital assim como também para as equipes e para os profissionais de saúde como ele colocou muito bem para todos nós nós estamos enfrentando uma dificuldade por exemplo no município de Cataguase de contratação de médico intensivista para a completude na escala de plantão nesse setor e aí entra na assistência um ponto fundamental que é a atenção primária para a saúde nós estamos trabalhando o fortalecimento do trabalho uma sensibilização das equipes dos gestores para que a gente consiga captar esse paciente de um modo precoce e para que essa doença não agrave a condição clínica do paciente não agrave e para que ele não procure um hospital eu acho que esse é um ponto fundamental da atuação e da ação do setor de saúde do SUS para que a gravidade menor chegue ao hospital em caso de necessidade e que esse paciente em menor número necessite da assistência ventilatória da assistência em unidade de terapia intensiva e registro aqui até mesmo uma manifestação dos nossos hospitais e aí eu cito o hospital de Cataguas como ele representa assim como o hospital de Além Paraíba que é o caso da nossa administradora lá a Betânia que nos colocou nas semanas anteriores a dificuldade de alguns casos os pacientes procurarem precocemente os serviços de saúde e já estarem procurando com uma condição mais agravada levando a necessidade de internação e isso nos requer até mesmo a adoção de algumas medidas de comunicação de orientação à população seja no âmbito local ou mesmo utilizando as mídias sociais para tentar divulgar a melhor informação possível para que as pessoas procurem precocemente os serviços de saúde e a nossa atenção primária conseguir corresponder e no outro ponto dentro também do nosso plano de contingência existe aí a atenção hospitalar que é o ponto que eu resgato agora que foi trabalhado em nossa região nós identificamos os hospitais potencialmente para atendimento não covid que se adequassem à portaria 561 então esses hospitais não covid foram mapeados em toda a macro região e no caso da nossa região os hospitais de Piratinga e Recreio se enquadraram com potenciais atendimentos e aí esses hospitais ficaram responsáveis por aqueles atendimentos de baixa complexidade ao qual a gente vai tentar retirar um pouco a sobrecarga dos hospitais que são referência covid que seriam os hospitais de Além Paraíba Leopoldina e Capaguase que são os denominados como referência SRAG e com isso também esses hospitais atendem os leitos clínicos e aí os leitos clínicos eles têm possibilidade do faturamento do procedimento pelo procedimento novo instituído pelo Ministério da Saúde com o valor de diário de R$ 1.500 para os casos de atendimento da síndrome e também a possibilidade de expansão de leitos de UTI no momento a gente já tem uma expansão em atividade que é o do hospital de Leopoldina com cinco leitos de UTI exclusivos covid habilitados para atendimento e esses leitos foram habilitados pelo Estado com recurso do Tesouro Estadual conforme já manifestado anteriormente pelo Darlan essa possibilidade com relação ao hospital de Cataguases o hospital possui lá cinco leitos para habilitação e foi organizado junto ao município a utilização do recurso de uma portaria do governo federal de aproximadamente de R$ 1.100.000 ao qual o município ele destina o pagamento da diária considerando a portaria federal de R$ 1.500 associado R$ 1.600 desculpa associado a um incentivo financeiro de R$ 50.000 para poder complementar gastos que se excederem do hospital com relação até mesmo ao equipamento de proteção individual outros recursos que tem encarecido ao longo de todo esse período e um outro ponto também que é importante que eu já citei é que se a gente também não trabalhar a questão da governança e também da comunicação a gente pode também ter algumas dificuldades aí no alinhamento regional e aí eu gostaria de citar como foi fundamental a articulação o envolvimento e a solidariedade de todos os atores da região para as ações voltadas ao Covid aí eu cito secretários de saúde prefeitos membros de conselhos de saúde o próprio COSENES a secretaria estadual representada aqui pela gerência regional de saúde ministério público atores importantes aí como deputados envolvidos com o legislativo que se envolveram que se apropriaram de todas as demandas e como isso foi fundamental para que a gente fizesse uma articulação interinstitucional e também interprofissional e isso tem desdobrado até mesmo na possibilidade do avanço de leitos em nossa região hoje nós temos a possibilidade de habilitar mais 5 leitos em Cataguas conforme colocado anteriormente pelo ILR a possibilidade também de habilitar mais 5 leitos previstos em Leopoldina considerando que há também a viabilidade da habilitação pelo próprio governo federal através da portaria 568 então existe essa possibilidade já em andamento com relação a alguns recursos de custeio nós temos recursos de custeio que estão sendo transferidos pelo governo federal para o custeio do COVID e essas ações envolvem a compra de medicamentos a compra de materiais de proteção individual a própria aquisição de alguns equipamentos relacionados a unidade de terapia intensiva e esses recursos estão sendo repassados seja pelo Estado como gestão estatual ou mesmo pelo próprio Ministério de Saúde como foi o caso de Cataguases por ser gestão plena então esses recursos estão sendo úteis até mesmo para poder complementar a assistência ao COVID no mais eu acho que era isso que eu queria colocar e vou deixar breve o agradecimento a participação considerando a continuidade da reunião obrigado quero só agradecer e pedir ao nosso convidado ao senhor Renan que nós ainda teremos oportunidade ainda de estar ouvindo os membros da comissão e que farão as perguntas e que sendo algumas direcionadas ao senhor terá oportunidade de estar respondendo e ao mesmo tempo depois nas considerações finais só para a gente poder administrar o tempo aqui nós vamos nós vamos passar agora a palavra aos membros efetivos da comissão para os seus questionamentos por até cinco minutos e pedimos aí aos colegas da comissão que se atenham ao tempo já que por estarmos fazendo audiência remota fica difícil às vezes de estar comunicando pelo tempo já utilizado como a deputada Rosângela Reis não está tendo condições de participar inicio aqui os meus questionamentos quero perguntar ao subsecretário para que ele possa nos responder primeiro subsecretário o baixo número de testagem em Minas Gerais qual o motivo de não oferecer os kits para de testagem e também de não estar divulgando as condições para testagem porque a gente acaba colocando em dúvida o número que vocês comunicam que vocês têm divulgado então eu queria que nos esclarecesse porque o número de testagem em Minas Gerais ser tão baixo e também porque que o governo não tem oferecido esses kits aos municípios para que possa estar fazendo as testagens a outra coisa que me incomodou aqui na sua apresentação principalmente eu que sou lá do Jequitionha que na sua apresentação aqui o Jequitionha tem já ocupado os seus leitos de UTI em 115% sendo que dos 115 15% pela Covid está sendo ocupado por pacientes com Covid isso quer dizer que continuou 100% que já existia e pelo jeito nada foi feito para que pudesse estar recebendo esses da Covid sendo que hoje está sendo ocupado por 115% então parece que não houve nenhuma preparação para que a nossa região lá do Jequitionha pudesse estar recebendo as pessoas afetadas pelo Covid isso aqui nos chamou atenção porque hoje o vale do Jequitionha mesmo ainda não tendo muitos casos divulgados e testados nós já estamos ocupando 115% dos leitos de UTI sendo dos 115% 15% de pacientes com Covid então nos chama atenção porque se formos seguir no que você colocou aqui que ainda podemos ter aumentado ainda mais casos de Covid principalmente lá na nossa região nos chama atenção aqui que nós então não estamos preparados principalmente lá na nossa região para enfrentar a pandemia agora com esses casos no Jequitionha como nas demais regiões mas me chamou atenção porque o Jequitionha com poucos casos mas já está ocupando todas as vagas de UTI a outra pergunta não é bem uma pergunta mas uma proposta é que a secretaria o governo do estado e a secretaria de saúde encaminhasse as câmaras municipais as câmaras de vereadores os valores repassados pelo governo para os municípios porque assim eles vão poder estar acompanhando a utilização desses recursos no enfrentamento a Covid-19 então é importante que essas informações cheguem até o município e principalmente as câmaras municipais para que os nossos vereadores possam estar acompanhando a aplicação desses recursos nos seus municípios porque também sempre fica colocando em dúvida se de fato o governo do estado tem repassado e qual o valor que está repassando aos municípios eu tenho eu tenho aqui para encerrar minha participação mas eu quero aqui são duas perguntas de colegas deputados que me pediram que eu as fizesse a deputada Celise Laviola ela gostaria de fazer o seguinte questionamento que estou fazendo aqui por ela existem ações específicas para a região leste superintendência do governador Valadares devido ao crescimento acelerado do número de casos necessidade de leite de UTI e laboratório credenciado para os testes da covid-19 essa mesma pergunta esse mesmo questionamento nós estamos fazendo também para as demais regiões e para a minha região de onde eu venho que é o Vale de Jequitiões o deputado Arlen Santiago pede que eu faça aqui a pergunta para essa aqui para a senhora Kátia Rocha quando o município recebe recursos de teto maqui e não repassa para os hospitais filantrópicos a Federação tem tentado sensibilizar esses prefeitos que utilizam esses recursos pelos municípios outra pergunta também direcionada a senhora Kátia Rocha do deputado Arlen Santiago quando quanto de recursos financeiros foram repassados para o secretarista do Aldo Saúde e quanto desses recursos foram repassados aos hospitais filantrópicos para ajuda na queda de receita desses hospitais pela proibição de tratamentos eletivos já que quando se aumenta o leite de UTI tem de contratar a equipe e o pagamento será por leito ocupado e como estamos torcendo para que não tenha muitos internados como os hospitais irão pagar essas equipes então são essas as perguntas que eu queria fazer e assim que os demais colegas deputados fizerem os seus questionamentos nós passaremos a palavra aos senhores para poder estar respondendo passo agora a palavra à deputada Ione Pinheiro para fazer também os seus questionamentos colega deputada Ione Pinheiro boa tarde presidente boa tarde ok ok boa tarde boa tarde presidente boa tarde aos demais colegas boa tarde boa tarde a todos participantes primeiro quero parabenizar ao senhor ao deputado Fernando Pacheco pela iniciativa da reunião acho muito bem vinda numa hora desta eu falo que um vírus invisível perigoso e que está tirando o nosso sono mas como a Kátia quero começar com você Kátia já conheço eu ouvi falar muito de você sua irmã do Toninho Pinheiro ex-deputado federal foi um grande defensor da saúde sempre lutou pelas tantas casas e eu fiquei muito preocupada quando você mencionou aqui a falta de recursos eu não vou falar do passado que não vai adiantar agora sabe eu quero falar o que a gente pode tentar fazer daqui para frente agora principalmente nesse caso dessa pandemia está tirando o solo nosso que é um inimigo invisível que nós temos mas que está dando trabalho quando você coloca aqui que nós temos 75 leitos disponíveis falta o credenciamento de leitos quando você coloca a questão dessa questão de ser através de para receber recursos é através do critério epidemiológico e não pelo número de habitantes de santa casa de hospitais pode estar na hora não está na hora presidente nós também chamarmos aqui isso é uma resolução que tem que ser selecionada em Brasília nós temos três senadores hoje três senadores eleitos pelo povo que eles teriam que estar participando junto não adianta se deixar passar não é agora que nós precisamos deles é agora que o povo mineiro está sofrendo está aí sofrindo na fila mesmo precisando de socorro essa pandemia está crescendo de uma semana para outra é um número exagerado nós não sabemos nem aonde vamos parar então acho que são duas coisas que nós temos que resolver rápido então acho que é importante hoje nós temos o presidente dessa casa o presidente Agostinho Patrus que tenha agido com brilhantismo defendendo Minas Gerais nós temos hoje um governo sério que o governador é um governo sério dedicado também que vem através da Secretaria de Saúde lutando nós temos que juntar forças legislativo com o governo federal lá com a Câmara dos Deputados Federais e chamar os nossos três senadores para essa missão essa missão tem que ser nossa os políticos mineiros e nós não podemos deixar isso para amanhã não quero aqui a deputada Celice também que você já fez inclusive ela também que reconhece deputada Dione parece que parece que travou seu vídeo vamos enquanto a deputada Dione recupera ali a sua ligação com a gente nós vamos então passar para os seus questionamentos nosso deputado Fernando Pacheco presidente Marquinhos Lemos eu perante tudo que nós assistimos eu fiz alguns questionamentos que eu assim ainda não tenho o entendimento se isso estará acontecendo ou quando estará acontecendo os repasses que são devidos aos hospitais que se transformaram em dívidas por exemplo o PROOSP foi até comentado pelo Darlan que em alguns casos mas eu queria saber se isso será para todos que tem o direito ou ser só alguns que o dinheiro por exemplo do PROOSP que está sem receber se nesse momento tamanha dificuldade pelos hospitais não seria um bom momento do estado adiantar o pagamento dessa dívida do PROOSP por exemplo e de outros repasses de outras portarias que possa existir uma vez que nesse momento agudo de caos financeiros nos hospitais esse dinheiro que é um direito dos hospitais poderia fazer um caixa um giro e aí presidente eu também coloco para o Darlan que nós temos uma verba extra do ano passado de um milhão que eu propus a secretaria transformar essa que é um direito do hospital eu abriria a mão da verba se eles pagassem o hospital eu queria saber desse momento dificuldade financeira de uma entidade filantrópica de uma santa casa de caridade se não seria a hora de pagar esse atrasado que existe com os hospitais hospitais tem que comprar EPIs porque não está sendo fornecido gratuitamente eu entendo que melhor momento para esse recurso ser pago é agora nós não podemos ficar sem nenhuma expectativa de algum recurso financeiro então essa pergunta que eu faço ao Darlan depois nas considerações finais presidente eu gostaria de me manifestar concluindo sobre todo o evento da audiência pública mas nesse momento eu quero saber sobre os repassos do PROOSP se ele irão atingir todos os hospitais que tem direito a eles uma vez que isso foi combinado e não foi pago pelo governo anterior e que se tem essa programação do governo atual perante esse momento difícil o hospital receber nessa justa hora que ele mais precisa presidente obrigada deputado Fernando Pacheco eu quero aqui voltar a palavra para nossa colega deputada Ione Pinheiro para que ela possa concluir o seu questionamento Obrigada presidente mas eu acho que no momento agora nós temos que olhar que os hospitais precisam de um socorro imediato é agora não adianta vir depois nós sabemos que eles estão todos sucateados precisando de reforço tão importante hoje uma união gente se nós vamos se através dessa habilitação desses leis ou dessa distribuição mais justa desse dinheiro do governo federal vamos juntar vai estar na hora de chamar o presidente da Assembleia Legislativa pegar mais essa bandeira e vamos correr atrás disso junto ao governo federal junto com os senadores que Minas tem hoje Minas tem três senadores com os deputados federais correr atrás para ajudar nós não podemos deixar o povo morrer morrer na fila de um hospital sem atendimento os hospitais não vão aguentar não estão aguentando o número de casos está aumentando é muito se a gente olhar semana passada para essa semana nós vamos ver o número já um aumento elevado de casos e eu gostaria de voltar a falar sobre a questão da construção de hospitais de campanha como que está a situação do hospital de campanha aqui na Camileira e na região metropolitana está sendo construído mais algum hospital se há necessidade e qual local está sendo construído também obrigada presidente Obrigado deputada Ione também quero só reforçar aqui o questionamento da deputada Ione para também dizer se tem alguma proposta de construção de algum hospital de campanha ali na região do Alto de Aquecione tendo em vista que já estão já estamos com os leitos de UTI todos ocupados e aumentando os casos onde que esses municípios do Vale de Cunha irão recorrer já que em Diamantina que é a nossa regional já estamos com 115% dos leitos de UTI ocupados eu passo aqui a palavra talvez seria melhor se não se importa ouvirmos ouvirmos a resposta da da senhora Kátia do questionamento aqui da pergunta que foi feita pelo deputado Arlen para que aí a gente possa passar para o subsecretário que irá responder a todos esses questionamentos e depois passaremos para as nossas conclusões finais quero passar então a senhora Kátia Rocha só pedir para se ater ao tempo tendo em vista que nós já estamos com o nosso tempo já esgotando pelo tempo que nós temos pelo a questão da portarmos por via remota Obrigada deputado Marquinhos eu na verdade vou tentar ser bem breve até porque eu acredito que o Darlan vai complementar a minha fala a primeira coisa que eu queria dizer é que a Federação Santos tem sim buscado orientar os gestores públicos e na verdade a gente tem feito um trabalho em conjunto com o POSEMES aqui de Minas Gerais exatamente nessa linha de que aqueles recursos destinados aos hospitais que eles não fiquem ali parados nos fundos de saúde então esse é um trabalho que a gente vem fazendo fortemente também com a Secretaria de Estado da Saúde a gente entende as dificuldades quanto a questão até logística jurídica cumprimento de normas legais mas é aquilo que eu disse desde o início a gente luta por uma agilidade máxima mas sem perder o foco claro na questão da legalidade mas os recursos precisam chegar rápido as nossas instituições o Estado está em vias acho que o Darlan vai dar essa notícia de como viabilizar um repasse de um recurso federal além de tudo que o Darlan já disse mas se a gente receber um recurso só no final de março Darlan você vai poder confirmar isso para a gente naquele valor de 42 milhões e depois tivemos através da portaria 774 do Ministério da Saúde mais um aporte salvo engano em torno de 60 e poucos milhões então a gente tem aí algo na ordem de 100 milhões de reais que poderiam ser aportados para fortalecer essa rede de atendimento junto aos hospitais filantrópicos principalmente levando em consideração essa escalada dos gastos é claro o Darlan fez questão de ponderar isso e a gente gosta sempre de trabalhar também pela questão da transparência da lealdade o Ministério da Saúde através inclusive de uma legislação federal previu também que os hospitais não fossem penalizados por terem caído na produção de procedimentos em função desse momento que nós estamos vivenciando todavia eu acho que é importante deixar isso claro que muitos dos nossos hospitais filantrópicos não obstante essa intenção boa que se concretizou no estado de Minas Gerais no momento criou problema em relação a isso mas é importante a gente dizer que a maioria dos hospitais filantrópicos ainda encontrava uma parcela do seu equilíbrio não equilíbrio total eu desconheço uma instituição que tenha pleno equilíbrio econômico financeiro na prestação de serviço ao SUS hoje dos nossos filantrópicos em Minas Gerais elas costumam buscar alternativas para incrementar os recursos então uma das iniciativas é o atendimento na saúde suplementar que a lei autoriza essas instituições a fazer atendimentos para planos de saúde mas agora a gente vive uma situação totalmente diferente porque o atendimento em saúde suplementar caiu drasticamente então aquele caixa que antes era revertido para financiar o déficit SUS hoje já não existe mais então a conta hoje de todo o déficit do atendimento SUS tem que ser entregue ao ente público contratante e o deputado Alisson Santiago pergunta quanto a essa questão do repasse dos recursos vinculados aos nossos hospitais primeiro a gente tem prazo nas portarias do Ministério da Saúde de 5 dias até o depósito do recurso no fundo acabei de ter notícia aqui de primeira mão é importante a gente registrar isso aqui que foi publicada agora a portaria que prevê um incremento em todo o Brasil para somar o importe de 2 bilhões de reais para as filantrópicas em todo o Brasil como eu disse houve um desentendimento aí no finalzinho aí na troca do Ministério e Minas Gerais acabou com o critério exclusivo do Ministério da Saúde que não aceitou mais empreender o diálogo nós perdemos muito recursos ficamos aqui com em média desses 2 bilhões de reais com aproximadamente 16% para Minas Gerais então já pesquisei vários hospitais aqui a gente até acabou de divulgar enquanto a gente falava no grupo dos nossos hospitais então vale a pena dizer o seguinte esses recursos mais uma vez concordaria do Ministério da Saúde que ficaram aqui para Minas Gerais numa cifra superior a 300 milhões de reais para exclusivamente os hospitais filantrópicos tem que chegar a partir desse repasse que deve acontecer de hoje para amanhã nos próximos 5 dias então mais uma crespo viu deputado Arlen na pergunta que o senhor me fez é que esses recursos vinculados às nossas instituições não podem ficar esquentando conta bancária nos fundos de saúde eles têm que chegar o quanto antes às instituições filantrópicas porque a pandemia não dá tempo para a gente a nossa deputada Ione entendeu muito bem um grande abraço para a deputada para toda a família Pinheiro nós temos na família Pinheiro um grande apoio em todas as discussões referentes aos filantrópicos é importante fazer esse registro então eu entendo fundamental sim isso que a senhora colocou eu acho que nós estamos meio é é eu acho que a gente precisa do nosso legislativo mais forte junto com a gente e acho que esse momento de pandemia está mostrando a nossa fragilidade porque nós estamos com pouca voz em Brasília nós precisamos chegar mais forte para que a gente garanta para um estado da dimensão do Brasil percebam da dimensão de Minas Gerais percebam 16% nós somos um dos estados aqui no Brasil campeões em número de produção de serviços dos hospitais filantrópicos porque esse recurso é exclusivo dos hospitais filantrópicos então essa cifra já não me aparenta uma cifra adequada diante da contribuição dos filantrópicos aqui no cenário nacional por Minas Gerais enfim é isso eu vou deixar o Darlan complementar porque eu acho que o Darlan vai ter condições de fazer uma cresce na minha fala e cobrar do Darlan a gente não dá sossego para a SES e tem sido realmente uma relação de crescimento mútuo institucional e profissional pessoal porque a gente tem tido oportunidades pode até ser que as soluções não cheguem ao tempo que a gente precisa mas a gente tem promovido grandes debates que realmente antes a gente não tinha essa oportunidade então o que a gente só está precisando é converter tudo isso que a gente está agregando de conhecimento né Darlan em ações mais rápidas mas eu sei que todo o pessoal da SES está trabalhando nisso agradecemos muito a participação aqui da nossa convidada quero dizer aqui aos companheiros também o Renan Guimarães de Oliveira Eli Hermes e assim que os deputados fizerem seus questionamentos estaremos passando então para as considerações finais mas aproveito aqui para passar agora a palavra para estar nos respondendo todos os questionamentos nosso subsecretário Darlan de qual já peço que no encerramento da sua fala já possa fazer as suas considerações finais para que a gente possa estar dentro do tempo aqui primeiro é uma questão de responsabilidade falar após os nossos deputados a doutora Kátia que nos coloca um aprendizado todos os dias agradeço demais não só a doutora Kátia mas toda a equipe da Federação que tem compartilhado conosco discussões bastante profícuas importantes ao enfrentamento da pandemia vou tentar passar e aí vocês me desculpem se eventualmente eu passar batido em algumas das questões pontuadas se for o caso eu volto então em relação a questão do nosso deputado Marquinhos Lemos e em relação a questão da testagem eu não sou o subsecretário talvez o mais adequado para falar sobre esse tema considerando que na nossa estrutura organizacional nós temos uma subsecretaria de vigilância e saúde que é aquela responsável para lidar com questões dessa natureza mas para não me fugir para não fugir e nem fazer fuga ao tema deputado Minas Gerais ela não submeteu alguns preços praticados no mercado em relação a alguns desses insumos sobretudo testes rápidos nós tínhamos testes rápidos hoje o mais barato em torno de 75 reais a unidade sabemos que do ponto de vista epidemiológico nós temos algumas tratativas algumas questões de epidemiologistas de virologistas que tratam dessa questão de uma forma muito muito cuidadosa e muito cautelosa então Minas Gerais ela buscou outras alternativas Minas Gerais ela fez uma compra recentemente de 150 mil kits RT-PCRs desses kits já chegaram a Minas Gerais em torno de 50 mil kits que já estão sendo nesse exato momento distribuído a todos os municípios isso resolve todas as questões é claro que não a epidemia ela realmente ninguém aqui está totalmente preparado para lidar com a magnitude das suas consequências hoje nós temos uma restrição muito importante e é bom até fazendo uso do princípio da transparência deixar claro aqui nessa casa a questão do SUAB então mesmo para o kit para o exame PCR que ele exige uma coleta de saliva pelo SUAB que seja pelo olfato ou pela boca esse SUAB que o preço de mercado em torno de 30 centavos hoje está sendo praticado com valores bastante importantes as Minas tem tentado fazer por meio da fundação Emominas algumas alternativas para a gente tentar superar essa restrição hoje do mercado e é bom dizer que em relação a testagem nós não temos subnotificação em óbitos em óbitos de forma alguma e sim em casos leves essa subnotificação que é esperada em qualquer pandemia ela é inclusive considerada nos nossos sistemas de planejamento então falando muito rapidamente ainda colocando o resguardo que o subsecretário é a subsecretaria responsável para lidar com assuntos dessa natureza e a subsecretaria de vigilância que o senhor acaba também respondendo uma pergunta em parte do que foi colocado aqui pelo deputado Carlos Pimenta mas que eu não podia deixar de fazê-la aqui então é só para aproveitar aqui que ele faz justamente isso a baixa testagem de Minas Gerais a baixa testagem de Minas Gerais que em números oficiais está hoje em torno de 50 mil testes o que corresponde a 0,3% da população se deve a dificuldade financeira ou a dificuldade de adquirir os testes no mercado mundial então é só para reforçar aqui tem uma outra pergunta que foi feita para a senhora Kátia que depois a gente vai estar fazendo obrigado deputado Carlos Pimenta é um prazer tê-lo aqui conosco ainda que remotamente sobre Jequitonha primeiro meu carinho meu abraço ao povo do Vale de Jequitonha seja do alto do médio do baixo sou um pouco daquela região deputado então eu sei muito bem o que aquela população sofre enfim hoje inicialmente no início da pandemia o Vale de Jequitonha contava com 10 leitos de UTI nós tivemos alguns episódios específicos naquela macro região que nos levou a encaminhar para o Vale de Jequitonha mais 10 equipamentos respiradores que são aqueles equipamentos talvez mais emblemáticos em relação ao cuidado de terapia intensiva em relação a essa doença esses 10 respiradores ainda não constam no nosso mapa de leitos afirmação agora informação confirmada pela nossa superintendente então essa taxa de ocupação na apresentação ela reflete a metade então hoje nós temos uma uma margem de manobra ainda que pequena e aqui eu já talvez antecipo parte das minhas considerações finais que nenhum sistema de saúde ainda que ele haja ampliação e estruturação sobretudo do ponto de vista hospitalar ele vai estar preparado para lidar com a pandemia se nós população não encararmos a epidemia com a seriedade e com o respeito que ela merece nós já tivemos aí em Minas Gerais eu coloco que nós ainda que o pico do ponto de vista de estatístico esteja planejado para junho se observarmos a tendência Brasil ou para julho se observarmos a tendência Minas mas nós já tivemos aí 278 picos quando eu falo 278 picos eu estou falando daqueles óbitos então assim muito respeito às famílias que tiveram suas perdas em relação ao Valente Chetion então hoje nós temos já uma capacidade instalada de terapia intensiva já aumentada então isso em alguma medida não reflete eventuais superações do sistema hospitalar daquela macro região como de qualquer outra macro região o nosso sistema de regulação ele está preparado para regular inclusive para fora da macro então superou esgotou o sistema de saúde daquela macro região não é o ideal porque a gente sabe que o transporte de pacientes com covid ele exige questões específicas ele exige um cuidado de estabilização do paciente em uma série de situações específicas mas havendo necessidade de internações de residentes da macro Injectionha fora da macro ele vai ser feito por meio de um sistema de regulação que é um sistema já habitual do SUS que é o SUS Fácil em relação ao laboratório nós estamos credenciando em torno de 15 laboratórios alguns deles já em operação outros em outros trâmites administrativos no Vale Injectionha nós temos laboratório salvo me engano informação que a assessoria pode confirmar por meio da Universidade Federal lá do Vale Injectionha e Mucuri a sua proposta é muito bem-vinda deputado eu acho que em todo em todo em todo todo fórum a gente tem que estar sempre com o ouvido muito atento e eu coloquei isso logo no início quando eu titularizei um pouquinho a fala do nosso deputado Fernando Pacheco com todo respeito mas é uma guerra de informação então é muito importante que além das informações que estão alimentadas rotineiramente no nosso hot site nós possamos também ter um diálogo um pouco mais reto um pouco mais ágil com as câmaras municipais enfim para que elas possam exercer o seu papel de controle e fiscalização então passando aqui para a deputada Celis Laviola deputada é um prazer estar aqui com você viu muito obrigado pelo apoio que você tem dado sobretudo em relação à região aí do Vale do Rio Doce a região de Valadares muito obrigado pelo seu empenho o qual a secretaria agradece bastante na macro região leste e aqui polarizada por governador Valadares que nós temos em torno de 51 municípios e cerca de 700 mil habitantes já foram aportados pelo governo federal e estadual e aqui eu estou colocando como beneficiário final tanto municípios quanto prestadores em torno de 44 milhões de reais a deputada pergunta se haverá alguma ação específica para para aquela região nós temos na região leste um processo de efetivação e talvez nós tenhamos sucesso nessa semana em relação ao SAMU que é um sistema importante está em processo de implantação muito fruto do lado do apoio da deputada Celis e de outros parlamentares da região então é uma questão muito importante para a gente nesse conjunto de iniciativas do SAMU do enfrentamento ao Covid a questão do transporte sanitário e outra questão importante que pode ser utilizada também na macro leste é a questão de EPI a distribuição de EPI ela leva em consideração a questão de incidência e a questão da conjuntura que aquela região enfrenta incidência epidemiológica necessidade de implantação de novos leitos então possivelmente aquelas regiões mais afetadas e com necessidade de ampliar o seu parque hospitalar elas serão atendidas mais rapidamente do que as outras deputado Ione Pinheiro eu não conhecia pessoalmente mas é um prazer e eu acho que você foi muito cirúrgica na sua fala se me permite realmente e eu peço apoio dessa casa sobretudo em relação ao processo de habilitação dos leitos pelo Ministério da Saúde repito aqui a minha fala no início o Ministério da Saúde habilitou dados de sexta-feira última tendem a ser atualizados em torno de 6.400 leitos sendo que desses 6.400 leitos Minas Gerais só teve ainda 75 leitos habilitados isso é muito importante eu acho que COSEMES Federação das secretarias tem diuturnamente feito uma espécie de acompanhamento e monitoramento dessas publicações mas é muito importante que todos nós nos empenhemos nesse processo de habilitação e que Minas não fique marginalizada pelos resultados que eles têm alcançado sobretudo os resultados epidemiológicos então muito obrigado deputado Ione Pinheiro e realmente nós temos que nos antenar com Brasília em relação aos hospitais de campanha da qual eu já faço um link com a questão do deputado Marquinhos Lemos o hospital de campanha que foi fomentado pelo governo do estado de Minas Gerais é apenas o nosso hospital do Expo Minas os demais hospitais ainda que eventualmente possam existir apoios técnicos das regionais na sua estruturação da polícia militar eles ainda não estão vinculados ao nosso plano estadual de contingência no nosso plano estadual e nos planos macro regionais de contingência para cenários mais críticos nós apontamos sim a necessidade de criação desses hospitais mas hoje é muito importante dizer e a doutora Kátia colocou isso no início da nossa reunião Minas Gerais ela conta com uma capacidade hospitalar sobretudo de leitos clínicos que são aqueles leitos usuais e hospital de campanha quando eu coloco leitos clínicos são aqueles leitos para pacientes de gravidade baixa nós temos uma grande quantidade de leitos sobretudo nos hospitais filantrópicos então o hospital de campanha na verdade é uma saída é uma alternativa para aquelas regiões onde esses leitos eles não existam isso está no nosso radar está planejado isso repito num cenário ruim mas hoje o hospital financiado pelo estado é apenas o hospital do Expo Minas aqui em Belo Horizonte deputado Fernando Pacheco deputado Fernando Pacheco ele conhece bem a realidade do sistema de saúde mesmo porque ele já esteve desse lado do balcão deputado já foi um colega da saúde em relação a questão da dívida do estado com os hospitais nós temos já remunerado os hospitais em relação ao pró-hospital já na rotina é um acordo com o Ministério Público nós estamos fazendo jus a este acordo foi pago a parcela excepcional para todos os hospitais que corresponde a cerca de seis meses do pró-hospital é suficiente sobretudo num período que os hospitais filantrópicos tem deixado de realizar cirurgias eletivas a questão a doutora Cátia colocou no início da reunião a questão dos planos de saúde suplementar claro que não acho que a secretaria junto com a Federação junto com os hospitais junto com o Ministério e junto com essa casa buscar outras formas de acudir acho que como bom mineiro eu não vou lançar a mão de falar esse termo acudir mesmo as instituições são tão importantes ao nosso sistema o Ministério da Saúde também dobrou o teto MAC de todos os municípios de certa forma dá uma sobrevida para as instituições mas nós sabemos bem que as nossas instituições hospitalares sejam filantrópicas ou públicas municipais ou estaduais estão sim padecendo de situações de contextos financeiros bastante ruins doutora Cátia acho que eu tenho uma boa notícia doutora Cátia ela nos permite até um pouco de intimidade porque como disse nós temos nos falado todas as semanas em relação a portaria 395 e a portaria 774 a primeira no valor de 42 milhões e a segunda no valor de 57 milhões eu tendo a crer que essa semana nós vamos ter um resultado em relação a essas portarias haja visto que são portarias que para para a gente efetivar a transferência desses valores ela exige uma pactuação com o Conselho Municipal de Secretarias Municipais um Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde já bastante avanço em relação às tratativas de como serão utilizados esses recursos e eu entendo que essa semana nós tenhamos sucesso para colocar mais esses recursos que totalizam em torno de 100 milhões de reais um pouco aliás 99 para não mentir por um milhão esses recursos eu acho que essa semana vai ser uma semana importante em relação ao auxílio emergência das santas casas você falou um pouquinho Minas Gerais ficou com 16% desse valor esse valor já está já foi acreditado parte dele na nossa conta e segundo a superintendência de regulação nós já vamos acreditar isso nos hospitais eu queria como encaminhamento como considerações finais se me permite deputado fazer um reforço para a população de Minas Gerais é que qualquer estratégia ela não de enfrentamento ao covid ela não deve ser feita e deve ser entendida de forma isolada a Secretaria de Estado de Saúde tem trabalhado na conjunção de várias estratégias na atenção primária na atenção hospitalar em sistemas de apoio logístico que são muito importantes a questão da capacitação de profissionais nós sabemos das dificuldades de algumas regiões em lançar mão desses profissionais nesse momento a questão do transporte sanitário a questão da vigilância laboratorial e aí se citou a questão da testagem e outras ações na pior das hipóteses mas temos que nos planejar para tal vigilância do óbito então é uma congregação de estratégias que vai não resolver mas talvez atenuar e mitigar algumas consequências da pandemia mas nenhuma dessas estratégias elas são suficientes sem a colaboração da população é muito importante que a população sobretudo em relação àquilo que pode ser feito por este ator que é a questão do isolamento social respeite a epidemia nós apresentamos aqui hoje nós estamos com alerta ligada a algumas macro-regiões e aqui eu cito Vale do Aço Triângulo do Norte essas regiões elas merecem sim uma atenção especial hoje a gente não pode permitir que elas se descolem da régua do Estado e nós precisamos muito de contar com o apoio da população tanto prefeitos quanto secretários municipais temos feito deputado Feliz Laviola reuniões com todos os prefeitos com todos os secretários municipais de saúde a fim de sensibilizá-los a fim de coletar informações regionais importantes e repito Minas Gerais as soluções elas são bastante regionalizadas nós não temos a mínima intenção de buscar uma só solução para Minas Gerais talvez a solução do Norte do Estado deputado Arlen não seja a mesma do Sul de Minas provavelmente não mas para isso a gente tem ouvido bastante as nossas unidades regionais os parlamentares daquela região os prefeitos secretários municipais para tentarmos buscar uma solução mais efetiva para a nossa pandemia um abraço a todos e um prazer estar aqui eu queria só aproveitar mais um pouquinho aqui sua participação é porque há poucos dias atrás o governador andou entregando alguns respiradores em algumas regiões e também nós tivemos algumas reclamações uma dessas reclamações apareceu lá em Teoflotone de que os respiradores tinham alguns estragados eu queria só que você pudesse confirmar essa reclamação se de fato isso ocorreu excelente pergunta deputado Minas Gerais por meio de um programa inovador e considerando a conjuntura do nosso mercado com dificuldade de compra seja no mercado nacional ou do mercado internacional não só de respiradores mas de cardioversor de monitores multiparâmetros de uma série de outros itens importantes ao enfrentamento da pandemia ele buscou uma alternativa por meio de parceiros parceiros devidamente habilitados e especializados para que eles pudessem manutenir equipamentos respiradores que eventualmente estivessem em desuso nas regiões dos prestadores para isso por meio da polícia militar nós recolhemos alguns respiradores desses hospitais remanufaturamos por meio dessas empresas parceiras e direcionamos alguns prestadores a finalidade essencial do programa é eventualmente consertar o respirador e devolver ao prestador de origem no caso de Teoflotone especificamente eram respiradores de origem da FEMIG e de origem da polícia militar do ponto de vista mecânico deputado não havia qualquer problema em relação aos respiradores informação confirmada por meio de nota do hospital Santa Rosália informação confirmada pelo hospital de águas formosas que postaram em suas redes sociais em seus canais de mídias sociais que os respiradores já estão em uso alguns deles vão estar em uso amanhã terça-feira ou quinta-feira salvo me engano a informação pode ser confirmada nas mídias sociais dessas instituições o que faltava em alguns casos eram alguns conectores são componentes do respirador por serem respiradores que foram retirados de outras instituições os hospitais não tinham esses conectores no caso dessas instituições eles providenciaram esses conectores que são conectores alguns deles que eles conseguiam já tinham eventualmente dentro do próprio hospital outros eles realmente tiveram que fazer a compra mas os respiradores eles estão em perfeito funcionamento agradeço muito a participação do nosso subsecretário Darlan e volto aqui a palavra também ainda aproveitando um pouco aqui do nosso tempo para uma pergunta a doutora Kátia Regina feita pelo deputado Carlos Pimenta de acordo com a evolução da covid em Minas Gerais já não é hora de liberar os atendimentos eletivos nos hospitais mineiros para que possam ter receitas e sobreviver a epidemia de coronavírus aí aproveito e peço a doutora Kátia que na sua resposta já faça suas considerações finais acho que a doutora Kátia não se encontra na sala então passamos a palavra para o senhor Renan para também fazer as suas considerações finais obrigado pelo retorno primeiro eu gostaria de agradecer o convite feito por essa casa em nome do deputado Fernando Pacheco e também da presidente da comissão a deputada Rosângela Reis ao qual cumprimento os demais deputados que estão aqui presentes conosco nessa discussão de grande qualidade nível técnico e de transparência ao qual todos tiveram oportunidade de compartilhar as suas vivências e as expectativas no planejamento dessas ações para o covid que tanto vem sendo trabalhadas por todos nós atores da saúde e também atores sociais queria pedir desculpas inicialmente também por qualquer não abordagem ou mesmo qualquer tratativo em determinado tema o tempo é curto mas de qualquer modo a gente deixa aqui a nossa casa a nossa regional de saúde à disposição para que a gente possa esclarecer posteriormente qualquer eventualidade qualquer dúvida que venha a surgir espero ter colaborado e preenchido as expectativas que foram depositadas na nossa participação agradecer ao nível central a secretaria de estado de saúde pela liderança do doutor Carlos Eduardo ao qual especialmente eu cumprimento e agradeço ao nosso líder e nosso subsecretário o Darlan e toda a sua equipe que de uma forma muito harmoniosa e atenciosa nos atende liderando aí as unidades regionais de saúde agradecer também todos os gestores e hospitais e aí eu vejo a Kátia e também o Eli Hermes representando a nossa região obrigado pela dedicação de vocês pelo empenho pela articulação com os profissionais de saúde que tanto nós vamos precisar deles principalmente a nível hospitalar nesse momento e aí que estenda os cumprimentos aos nossos atores e gestores hospitalares tanto a Betânia assim como o Rolney aqui em Leopoldina parabenizar todos nós e a todos vocês também deputados da casa toda a sociedade todos aqueles que atuam na saúde por o trabalho desenvolvido nesse período tão difícil e tão complicado de tantas situações e coisas novas ao qual a gente vem sofrendo e que a gente vem atuando com muita vontade muita responsabilidade muita solidariedade para cuidar principalmente daqueles e praticar com justiça todas as ações e todas as necessidades do serviço de saúde para todos nós então no mais à disposição de todos vocês um abraço fraterno e boa tarde Obrigado Renan antes de passar também a palavra para suas considerações finais ao senhor Elie Hermes eu perguntaria a doutora Cátia se ela ouviu a pergunta que foi pedida aqui para que fosse feita pelo deputado Carlos Pimenta eu gostaria de repetir novamente deputado que meu sinal caiu e aí eu reconectei por favor de acordo com a evolução da covid em Minas Gerais já não é hora de liberar os atendimentos eletivos nos hospitais mineiros para que possam ter receitas e sobreviver a epidemia do coronavírus essa é a pergunta do deputado colega Carlos Pimenta desculpa pode pode responder obrigada deputado caro deputado Carlos Pimenta a satisfação está respondendo aí a sua pergunta na verdade como eu disse Minas Gerais é do tamanho de muitos países então a gente tem que avaliar cada cenário com muito cuidado mas a gente está assistindo nesse momento o Darlan fez questão de espojo para a gente o crescimento daquela curva então nós estamos tendo aí infelizmente mas um crescimento exponencial eu acho que essa semana já está demonstrando muito para a gente como que isso vai acontecer daqui para frente e eu acho que os esforços agora tem que estar muito concentrados todo o esforço hospitalar tanto de compras aquisições de pessoal para o enfrentamento da Covid até que a gente tem a convicção de que a gente chegou num ponto de maior estabilidade que essa doença não esteja subindo essa curva da maneira como nós estamos assistindo agora de maneira tão exponencial porque a questão dos eletivos a gente envolve várias situações muitos dos procedimentos eletivos eles envolvem também a utilização de leitos de clínica médica leitos de UTI esses procedimentos consomem materiais de sumos o esforço das equipes então a ideia agora é a concentração de todos os esforços para o enfrentamento da Covid talvez em alguma região que ainda a gente esteja ainda muito no início do crescimento dessa curva seja possível talvez pensar nessa questão dos eletivos ou nas instituições que não serão as instituições prioritárias para o atendimento Covid mas sempre com esse cuidado de analisar o crescimento da pandemia porque até essas instituições que a princípio foram definidos no plano de contingência como instituições que não atenderão Covid e serão a retaguarda das estruturas que estarão atendendo a Covid a gente sabe que esse cenário pode mudar muito rápido nas próprias conversas que a gente teve com a SES a gente fez questão de frisar que o plano de contingência ele é dinâmico então hoje ele está dessa forma até sexta-feira a gente pode ter mudanças substanciais e às vezes estruturas não Covid passem a ser fundamentais também até porque às vezes dependendo da região que nós estamos ao invés do hospital de campanha é preferível utilizar uma estrutura de maneira provisória dedicando essa estrutura para um atendimento Covid em uma situação excepcional do que ainda ter todo aquele esforço e gasto público para a construção de estruturas nós sabemos que muitos dos nossos hospitais de pequeno porte tem uma ocupação mais baixa mas também seriam estruturas que demandariam investimentos para que a gente pudesse trazer mais recursos humanos no caso de mudarem perfis em uma situação de contingência realmente de emergência como a gente está tentando não passar por isso em Minas Gerais então assim não vou dizer que não é possível avançar nos procedimentos seletivos cada situação em cada município deve ser avaliado com muito critério e pensando não apenas no território municipal mas na região de saúde analisando o plano de contingência analisando a curva de crescimento ou seja os dados epidemiológicos disponíveis e aqueles que a gente sabe que muitas vezes ainda não estão disponíveis mas a doença está avançando então é esse o cuidado porque acho que agora nós estamos diante de uma grande batalha e nessa batalha o esforço primeiro tem que ser para o enfrentamento da pandemia e infelizmente é uma realidade a questão da escassez de recursos financeiros nas instituições que antes tinham aí uma atuação fundamental das operadoras agora eu acho que está na hora também da gente cobrar de algumas operadoras de plano de saúde um papel mais expressivo porque é muito cômodo para elas também não assumir um enfrentamento agora da mesma maneira como vem fazendo o poder público porque se essas instituições sobreviverem à pandemia junto com os nossos cidadãos são esses mesmos hospitais que amanhã atenderão as demandas reprimidas das operadoras de plano de saúde então eu acho que está aí um debate também que a gente tem que fazer com as nossas maiores operadoras de plano de saúde aqui não só em Minas mas no Brasil falei demais muito obrigada obrigada a participação da doutora Kátia Regina passo a palavra agora para as suas considerações finais mas antes de passar para o senhor Eli Hermes eu quero lembrar aos colegas deputados da comissão deputado Ione Pinheiro e o deputado Fernando Pacheco que logo após a fala do senhor Eli Hermes nós vamos estar votando alguns requerimentos que estão aqui sob a mesa para serem votados eu peço que continue na sala para que a gente possa votar os requerimentos que estão aqui passo a palavra então para as suas considerações finais o senhor Eli Hermes Teixeira eu gostaria de agradecer mas antes de fazer a consideração final eu gostaria até de corroborar com a fala da doutora Kátia muito objetivamente com relação a cirurgias eletivas que nós pensamos sim nessa possibilidade mas nós sabemos não só a questão de de ter leitos disponíveis na região de saúde mas nós pensamos num ponto que foi muito até discutido entre os nossos profissionais é de repente de nós termos por ser um hospital a maioria dos hospitais então estão sendo hospitais com atendimento híbrido não só na covid como também para as outras patologias normais se nós fizermos um atendimento de uma cirurgia por mais simples que seja aquela cirurgia de um paciente que vai fazer uma redução cirúrgica numa fratura por exemplo de tíbia de rádio onde ele vai fazer aquela cirurgia e vai sair vai ter alta no mesmo dia imaginemos por ser um hospital que tem uma enfermaria com pacientes covid vamos falar uma transitação já voluntária uma contaminação voluntária se esse paciente venha se contaminar após a cirurgia mesmo que não seja dentro do hospital mas por ele ter entrado nesse hospital e ter feito essa cirurgia possivelmente ele vai falar que teve essa contaminação dentro do hospital então não é bem somente essa questão que nós estamos vendo do paciente de nós termos epidemiologicamente uma tranquilidade disponibilidade direito não mas temos também esse medo e essa preocupação desse paciente que entrar para uma cirurgia simples que seja uma cirurgia plástica nós tivemos uma perda enorme com relação a cirurgias plásticas cirurgias eletivas de plano de saúde com relação aos recursos mas o que eu queria também deixar aqui externado é uma preocupação que nós temos nos hospitais principalmente hospital de Cataguases aqui é como que será essa questão após pandemia nós sabemos que a questão econômica não está tendo equilíbrio econômico não está tendo aquelas questões onde nós temos uma ajuda muito grande por parte de doações de empresários como que vai ficar isso daqui a quatro meses cinco meses seis meses pensando que esse pico dessa pandemia vai terminar agora nos próximos meses vamos dizer não tão longe de acabar esse pico mas como que será essa questão econômica então é um momento muito complicado nós estamos vivendo na verdade um momento inédito de crise onde nós sabemos como será mas por fim eu gostaria de agradecer o convite mais uma vez pelo deputado Fernando Pacheco agradecer toda a comissão da saúde e parabenizar também por essa ação do legislativo que realmente o legislativo já teve várias participações e comissões presididas pelo deputado do Alisson Santiago pelo Carlos Pimenta onde eu sei que a Assembleia Legislativa com o seu posicionamento com o seu acompanhamento das ações e serviços de saúde junto à Secretaria de Estado por mais que a Secretaria tenha pessoas capacitadas como o Darlan que a gente já conhece há um tempo o Renan nós precisamos da Assembleia Legislativa juntos para poder caminhar e para poder cobrar para que esses recursos que fiquem aí demorando chegar para os hospitais que eles possam ser efetivamente cumpridos e efetivamente colocados no próprio hospital para que eles possam fazer o seu atendimento à população meu muito obrigado e sempre à disposição para o que se fizer necessário agradecemos muito aqui a participação também do senhor Elie Hermes Teixeira e agradecendo também a todos que participaram nossos colegas deputados que não fazem parte da comissão mas participaram com maior interesse e mandando suas perguntas agora passaremos para a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos orientações gerais sobre a votação dos requerimentos a votação dos requerimentos de comissão será nominal e em bloco esta presidência fará leitura de todos os requerimentos e submeterá a votação indagando cada membro por videoconferência ou presencialmente se votam sim não ou em branco conforme queiram votar os membros da comissão poderão encaminhar a votação dos requerimentos pelo prazo de 10 minutos nos termos do artigo 264 do regimento interno devendo se inscrever digitando expressamente para encaminhar no chat online os membros da comissão poderão fazer declaração de voto em prazo de 5 minutos nos termos do artigo 254 do regimento interno devendo se inscrever digitando expressamente declaração de voto no chat online os membros da comissão que desejarem apresentar requerimentos poderão solicitar a palavra ao presidente da reunião manifestando no chat online pela ordem nos termos do artigo 120 parágrafo 6 do regimento interno os demais parlamentares poderão apresentar requerimentos por meio de plataformas se leves sobre a mesa requerimentos dos deputados requerimento de comissão número 6.903 barra 2020 a deputada que se subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 103 a linha 3A do regimento interno seja encaminhada ao governador do estado e a secretaria do estado de saúde pedir de providências para que o estado de Minas Gerais possa ampliar a testagem do novo coronavírus covid-19 1º de junho de 2020 deputada Rosângela Reis requerimento em comissão as deputadas e os deputados que se subscrevem requer a vossa excelência no termo do artigo 103 parágrafo 3º do regimento interno seja encaminhada ao ministério da saúde pedido de providências para que sejam aceleradas as habilitações de novos leitos de unidade de terapia intensiva UTI adequados ao tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus no município de Minas Gerais assinados pelos deputados Marquinhos Lemos deputado Rosângela Reis deputado Ione Pinheiro e deputado Fernando Pacheco e deputado Tiago Cota requerimento em comissão as deputadas e os deputados que se subscrevem requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 para terceiro A do regimento interno seja encaminhada a bancada mineira no congresso nacional pedido de providência para impedir que Minas Gerais e seus municípios sejam prejudicados na distribuição de recursos do Ministério da Saúde para o combate à pandemia do novo coronavírus assim nesse requerimento deputado Marquinhos Lemos deputado Rosângela Reis deputado Ione Pinheiro deputado Fernando Pacheco e deputado Tiago Cota requerimento de comissão número 6.885 barra 2020 o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja realizada audiência pública em plataforma online para debater a forma de exploração do lítio no vale do Jequitonha e os motivos da não instalação da fábrica de células de bateria na região 27 de maio de 2020 assina esse requerimento deputado Marquinhos Lemos requerimento de comissão 6.891 barra 2020 o deputado que subscreve requer nos termos do artigo 103 parágrafo terceiro c do regimento interno seja formulada manifestação de apoio ao senhor João Luiz Martins Barbosa delegado de polícia Diego Lopes Cardoso Túlio Cunha Pereira investigadores e Maureni Fernandes e Silva senhoras Camila Roberto de Paula e Sara de Souza Ferreira Pinto colaboradores administrativos pela condução das investigações em relação ao assassinato de Hélio Pinto de Carvalho Hélio da Fazendinha ex-prefeito de NAC requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao delegado doutor João Luiz Martins Barbosa na quinta delegacia de polícia civil de Assucena 31 de janeiro de 2020 deputado repórter Rafael Martins que assina esse requerimento requerimento comissão número 6.892 de 2020 a deputada que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 nonos artigo 233 parágrafo 12 do regimento interno seja encaminhado ao diretor presidente da comissão de saneamento de Minas Gerais Copasa em Belo Horizonte pedido de informações para definição de cronograma data de início e término da obra de construção da rede interceptora de coleta de esgoto no município de Sazedo quem assina esse requerimento é a deputada Ione Pinheiro requerimento de comissão número 6.893 barra 2020 a deputada que se subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de disponibilização de apoio técnico ao município de Rabuticatubas que apresenta aumento considerável de casos de covid-19 com 94 casos nesta data 28 de maio de 2020 deputada Ione Pinheiro assina esse requerimento requerimento de comissão número 6.902 barra 2020 a deputada que se subscreve requer no sistema do artigo 103 parágrafo 3º do regimento interno seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Antônio Dias pelos seus 314 anos de fundação requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao prefeito Benedito de Assis Lima o ditinho na prefeitura de Antônio Dias e ao presidente da Câmara Municipal de Antônio Dias vereador Rodrigo Soares Reis 1º de junho de 2020 deputada Rosângela Reis que assina esse requerimento em votação os requerimentos os deputados cada um por sua vez responda sim não ou em branco conforme queiram votar a favor contra ou em branco como vota a deputada Ione Pinheiro sim presidente pela aprovação como vota o deputado Fernando Pacheco sim presidente pela aprovação deputado Marquinhos Lemos também vota sim pela aprovação aprovados os aprovados os requerimentos a deputada Ione manifestou o desejo de apresentar um requerimento presidente eu gostaria de apresentar um requerimento mesmo com o tema acho que essa questão foi muito bem colocada tanto pela pela pelo Darlan né Darlan né Darlan e pela doutora Cátia também eu acho que a união a união de nós solicitados ao presidente desta casa Agostinho Papacruz que tem enfim se trabalhado com brilhantismo fizesse uma reunião chamando o governador Romeu Zema junto com os representantes dos deputados federais junto com o Senado Federal pra gente tentar resolver essa questão das habilitações isso é muito sério acho que é um problema mais urgente que vai ajudar mais efetivamente esses hospitais eu acho que esse assunto hoje que foi levantado né do número de hospitais habilitados e essa questão do critério pra destinar verbas pra Minas Gerais isso é muito sério então acho que nós precisamos hoje dar sugestão para que essa casa né apolhesse essa ideia então gostaria de apresentar junto com vocês com o Fernando com o deputado Fernando Pacheco com o senhor deputado Marquinhos e até mais obrigado presidente vou colocar em votação o requerimento apresentado agora pela deputada Ione eu pergunto ao deputado Fernando Pacheco como vota o deputado Fernando Pacheco sim pela aprovação presidente deputado Marquinhos também vota sim pela aprovação a deputada Ione Pinheiro sim pela aprovação presidente aprovado os requerimentos a presidência cumprida a finalidade da reunião antes eu quero eu quero agradecer aos colegas deputados deputado Ione Pinheiro deputado Fernando Pacheco é presidente eu queria fazer as considerações finais tudo bem tudo bem eu até me desculpa porque no momento lá nós passamos para a votação dos requerimentos e esqueci que você tinha pedido para que pudesse fazer as suas considerações finais até porque partiu de vossa excelência a proposta do requerimento para esta audiência eu passo então a palavra ao deputado colega Fernando Pacheco para que possa fazer as suas considerações finais obrigado presidente eu vou ser muito breve colega deputado Fernando só para dizer que continua aqui ao nosso lado o subsecretário Renan tá perfeito eu prometo ser breve porque o momento é mesmo conclusivo não tem que estender mas eu queria presidente agradecer a possibilidade de fazer a minha conclusão a respeito dessa audiência que ela é de suma importância para quem é do interior para aquele cidadão que se sente um pouco isolado longe da capital longe do movimento de hospitais grandiosos e que fica um pouco inseguro nesse ambiente tão complicado que é uma pandemia numa situação tão difícil quanto a da covid e eu queria também fazer umas colocações nas falas de todos os participantes convidados a Kátia foi muito feliz quando ela fala da agilidade de esforço conjunto para superar a situação porque ela traz um cenário de muita dificuldade com notícias ruins onde estão prevalecendo falta de credenciamentos no Ministério da Saúde falta de recursos para as unidades filantrópicas e que tem um crescimento exponencial da doença em nosso estado começando a se manifestar então é importante nós nos atentarmos para isso e o Darlan esse excelente servidor que é um subsecretário da Secretaria de Estado de Saúde que sempre nos atendeu de uma forma muito justa muito correta eu sou grato ao Darlan por todos os atendimentos que ele nos faz com muita dedicação muito conciso muito resolutivo e não foi diferente no dia de hoje onde ele trouxe os vários instrumentos digitais disponibilizados pela SES os hot sites boletins eletrônicos essa uniformização de informação que é muito importante e eu reconheço que isso acontece inclusive o Renan passa para nós todos os dias boletins explicações diversos enunciados e cartilhas isso tudo é muito correto e tem sido feito com muita qualidade ele diz também da parceria para distribuição de material de medicamento que é uma coisa que tende a caminhar para melhorar e chegar a todos os locais torço para isso e na questão da tomada de decisão ele citou muito a questão da governança macro-regional e ainda assim não chega na micro-região com tanta agilidade mas já sai também de ficar só em Belo Horizonte na SES no setor de regulação e já começa a ir para as macro-regionais então é um sentido de descentralização que tende a evoluir eu fico satisfeito com a colocação do Darlan e o Elie Hermes ele coloca essa descentralização né das ações como um ponto a ser urgentemente trabalhado porque falta muito o hospital daqui às vezes gasta recurso confiando numa numa ação que o Estado vai cumprir ele não cumpre o hospital se programa para um pronto-socorro mas ele não é devidamente pago para isso e aí põe o pronto-socorro daqui em situação de risco por causa do não cumprimento do governo estadual do governo municipal que na hora de tirar o problema joga nas costas do hospital mas que o hospital por último fica sem um recurso e essa questão dele se preparar para o pior cenário é interessante não seria o ideal por causa dessas coisas que assustam o hospital de Cataguase todo mundo promete todo mundo vem aqui vem de helicóptero promete fazer um pronto-socorro de 4 milhões e meio que vai atender 90 cidades mas só traz as despesas não traz o recurso então é por isso que eu entendo o raciocínio do Eli Hermes quando ele fala que ele tem que se preparar para o pior cenário porque é só o hospital que faz a solução não tem a parceria de uma forma ágil de uma forma meio que assim junta só fica o hospital isolado tendo que atender 20 cidades vizinhas aqui e o recurso não chega no tempo certo e o Renan eu até digo que o Renan é mais do que um parceiro ele é uma uma pessoa que luta pela região como ninguém ele faz um trabalho na GRS que eu reverencio muito é esses diagnósticos que foi criado né e essa questão das expectativas ele administra de uma forma ele consegue trazer os números necessários para o trabalho ser um trabalho muito padrinho é que ela está no militar aí presidente eu quero enaltecer o trabalho do Renan e essa ação dele como um um gestor em saúde traz muita segurança para nós e apesar dos dias difíceis a Assembleia tem ajudado muito com recursos de nós deputados com economias que nós estamos fazendo deputados deputado Fernando deputado Fernando Pacheco infelizmente a sua oi oi cortando muito eu recebi uma ligação aqui no telefone acabou me atrapalhando mas eu finalizo a minha fala agradecendo a todos os convidados aos deputados que participaram e dizer que foi muito importante para as pessoas que moram no interior saber que existe uma cadeia de trabalho sendo feito e que a Secretaria de Estado não irá deixar de nos dar suporte nas ações que for preciso então eu quero agradecer a todos os convidados e aos deputados presentes e a presidência por essa excelente audiência pública presidente muito obrigado 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 deputado Fernando Pacheco obrigado a deputada Ione Pinheiro em meu nome e em nome de muitos moradores de todos os moradores lá do Vale de Cicchonha eu também quero agradecer por terem aprovado aqui o meu requerimento onde a gente solicita que uma audiência o mais urgente possível para debatermos a questão da exploração do lítio lá no Jequitinhonha e a decisão e principalmente a divulgação por parte do governo da instalação de uma fábrica de baterias em Juiz de Fora e a gente quer debater isso aqui porque nós entendemos que seria o momento agora com essa fábrica de baterias do governo do estado governador Zema está cumprindo parte das suas promessas de campanha para o desenvolvimento e a geração de renda no Jequitinhonha que seria a instalação dessa fábrica lá no Jequitinhonha de onde sai o lítio para ser usado nessas baterias agradeço aqui a participação do subsecretário Renan peço desculpa por ter ficado aqui mais tempo com a gente mas você contribuiu sim com a sua participação aqui agradeço aos demais companheiros deputados e deputadas a todos que participaram cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos do subsecretário e de desculpa desculpa de desculpa Obrigado.